Foi! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui no Hub Podcast. Eu tô de volta! Olha quem voltou! Eu estou de volta aqui, igreja. Bom demais. Feliz, saudável. Com as costas sem doer. É, saudável, né? Com as costas sem doer, pelo menos. Então, estamos aqui. Tô feliz de estar aqui com os meus amigos. Titânio implantado na coluna. Vocês que estão assistindo, vocês já sabem como é que tá sendo, mas tá sendo a minha primeira vez aqui no meu ateliê, nesse espaço novo aqui de Alphaville. Cacheta, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Incrível esse ambiente. E aqui comigo tá o Medinaz. Agora cabeludo, cara. Olha o meu topete. E agora com o Axio. Ele fez implante, tá ligado? Quem que fez implante? Ah, 3M. Alô, 3M! Tá louco, rapaz. Cabelo original, Jesus que fez. E aí, meus amigos, vocês estão bem, tão felizes? Baby Alive. Vocês estão gostando do meu topete? Baby Alive. Baby Reborn, tá ligado? Baby Reborn, aqueles que é muito real, né? Muito, aí, ó. Borracha. Mas é isso, estamos aqui mais uma vez no meu ateliê. Ah, antes vamos cumprimentar o Vona. Ah. Como é que você tá, Vona? Como é que você esquece de mim? Você é orgulhoso. Jamais esqueceria. Agora que tá com o Brunão do seu lado, você esquece de mim, né? Ah, a gente troca o gordinho, tá ligado? Ah, verdade, mas eu sou... Eu prefiro ele. Eu prefiro ele, desculpa, Vona. Você não pode que essa parada mais de gordinho, pra você estar na academia e tal, porque eu te vi na praia, tá, bebê? Não, peraí. Te vi na praia. E outra, ele é meu personal training agora, ó. Olha, eu não sei o que aconteceu com ele, que antes da academia ele tava mais bagro. Não, é, não, é que tem uma... Mas esse é detalhe. Não, mas agora ele é meu personal. Gente, a gente tá puxando o pior tipo de assunto que a gente tem perto do nosso convidado. Não, mas eu dei umas dicas pra ele já. Tá ligado? Tá igual aqueles nutricionistas gordos, tá ligado? É, falei, puxa um ferro aqui, ó, a posição. Mas, ó, antes da gente falar do nosso convidado, deixa eu falar mais um pouco aqui do meu ateliê, porque assim, ó... Um maravilhoso meu ateliê. Um maravilhoso. Você pode vir aqui, é um ateliê de arte e terapia. Então você pode trazer a galera da igreja, do trabalho, da escola, da faculdade. Vem pra cá todo mundo e faz um... Eu ia falar... Você ia mandar um inglês. Um schedule. Um schedule. Uma programação com eles. Isso, de arte e terapia. Cara, é muito legal. Acesse aqui na descrição, tem o arroba deles, meuateliê.arteterapia. Pra você conhecer e marca a sua arte e terapia aqui, porque é muito legal. E aqui, ó... O Jabazinho, ó, o livro da Carla Medina, O Rei e o Reino. Já está disponível aqui na descrição também. Tem o link pra você comprar. E agora, frete fixo para todo o Brasil. Mas calma aí, Bruno, ele não tá pagando por esse merchan, né? Eita, Jabaz. Beijo, meu amor. É o livro da minha esposa. Não, então eu vou aproveitar e fazer um Jabaz aqui também. Então faz, né? Era parceira. Vou ter que fazer. Então vai. Estou vendendo coco na rua. Caravana morada em Israel. Você tá brincando. Março de 2024. Todo mundo de que par. Nem sei, vocês sabiam dessa. Nem sabia. Olha, eu não sabia. Uau. Agora a gente vai ter que correr pra fazer a caravana. É. Estou brincando, gente. Já tem. Aqui na descrição vai estar o link, tá bom? Então vai ter o link também. É isso. Na descrição. Tudo link. Concei com a gente, pra Israel. E, gente, demorando demais já. Um prazer imenso. Nós estamos muito felizes de receber aqui. Kaká, meus amigos. Seja bem-vindo. Tenho o prazer de receber o melhor do mundo, o pentacampeão mundial. Por favor. Não é só. Palmas de palmas pra esse. É. É que a dispensa. Não é só. A gente tem o sabe. Ah, o Kaká. Não, peraí. Tem as honras. Obrigado, meu Deus. Melhor do mundo. Obrigado a vocês. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Comentando, né? Falando um pouquinho aí da minha vida. Do meu relacionamento com Deus também. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. O legal é que no bloco de notas lá que nós temos compartilhado, que a gente vai fechando os convidados. Nossa, ele fez isso. Cada um vai convidando e tal, e tal. E vai alimentando lá, né? Então a gente sempre... Todo mundo tem contato aqui com várias pessoas. E aí eu fechei lá, né? Aí eu coloquei lá, né? Na lista lá. O horário de hoje e tal. Eu coloquei Ricardo e Zexon. É isso, certinho. Aí eu... Tipo assim. Os caras... É, nem... Ninguém se manifestou. Toda hora eu surjo com alguém que a galera fala, mano, beleza. Direto vem cantor conhecido, pastor conhecido, artista. Mas o cara fala, ah, deve ser alguém legal, Bruno. Não te trazer, né? Aí eu acho que eu fui ontem à noite. Você deu um Google. Não, é. Eu fui pesquisar quem que era no Instagram. Ricardo. Aí não apareceu o seu, mas apareceu um fake teu com o nome. Falei, cara, bem, será que é o Kaká? Aí eu mandei para o Bruno. Não, Bruno, não, é o Kaká que vai. Falei, que droga. Não era para eu ter feito essa pesquisa. Ele fez uma surpresa, tá ligado? Chegar do lado, assim, pá. Ia ser bem legal. Mas e esse Zexon aí? Então, é legal porque pouca gente sabe o meu nome de verdade, né? Que é Ricardo. Porque normalmente Kaká vem de Carlos. Dificilmente vem de Ricardo. E o Kaká vem de Ricardo porque eu tenho um irmão mais novo. E quando a gente era criança, meu irmão não sabia falar meu nome, Ricardo. E me chamava de Kaká. E aí ficou o Kaká e até por isso eu tenho um carinho muito especial por esse apelido, né? Então, ficou o Kaká. E o Ricardo e Zexon vem da minha avó paterna. Ela deu um segundo nome para cada filho. Ela teve quatro filhos. Meu pai é o Bosco e Zexon. Aí tem o Gesselani, a Sandra Dorman e o Jarbas Delany. Caramba! E ninguém sabe a origem desses nomes. E ninguém sabe a origem. Gostou e colocou. E aí todos eles, Pereira Leite. Todos eles são Pereira Leite. E aí meu pai repassou. Então ficou Ricardo e Zexon dos Santos, que aí é da minha mãe, Leite. Então, só que aí pouca gente conhece. Mas não existe uma família Zexon, tipo assim? Ela inventou? Não, é tipo teu nome. Tipo meu nome? Não, o seu nome, Ricardo, é o segundo nome. Isso. Não é sobrenome, é João Paulo, sei lá. É, mas o problema é que não sabe de onde saiu, né? É que soa como sobrenome, né? Então, já procurei. Então, já vi Zaxon, mas nunca vi Zexon. Pode ser da linha que ela tirou, né? Pode ser. A pronúncia é boa. Boa demais. Vai ser bom se for sueco. Você pode tirar visto. Facilita bastante a sua vida. Facilita bastante para ir para lá. Com certeza. Ajuda. Ô, Cacá, está com quantos anos, cara? Quarenta. Fiz quarenta ano passado. Que vergonha, hein, Bruno? Quarentinha. Sabe aquela balança que você pega no ferro e da tua idade? A real, né? A idade que o teu organismo está, né? A idade corpórea, chama. Está no PCD já aqui, né? Cara, o cara tem quarenta anos, cara. E o Medina com essa ruga toda, com trinta e seis. Eu não entendi. Eu já falei por que você não tem ruga. Porque você é gordinho. Não, nada a ver. E a ruga tampa. Eu sou o negro. Não, aí complicou a vida, né, cara? É duro. A gente quer mais magro. Aparece mais a ruga. Não tem jeito. Aí tem disso. E, Cacá, parou mesmo com... Parei com trinta e cinco. Então, em dois mil e dezessete, eu estava no Orlando City. Foi minha última temporada. Fiz três anos nos Estados Unidos. E aí, em dois mil e dezessete, decidi parar, né? Cara, e é a idade que a maioria dos jogadores mesmo... A maioria para ali nos trinta e cinco, né? Tem uma média, né? Acho que trinta e cinco é a média. Hoje, a medicina avançou muito. A fisioterapia também. Então, está prolongando muito a carreira. Então, você vê gente jogando com trinta e oito, trinta e nove, quarenta anos. A gente viu jogadores disputando Copa com essa idade. Trinta e oito, trinta e nove, coisa que não acontecia antes. Então, com esse avanço da medicina, da recuperação, tem ajudado bastante. Mas, realmente, acredito que ali foi meu tempo. Mas, trinta e cinco era impossível continuar ou dava? É bom parar? Não dava. Dava para continuar. Não foi uma questão física, não foi nada disso. Foi uma questão mesmo minha, pessoal. Achei que chegou no limite. Eu não faço nada assim da noite para o dia. Todas as minhas decisões são muito pensadas e oradas. Então, no final da temporada, em 2017, foi uma temporada difícil para mim. Porque tinha dia que eu acordava e falava, eu quero parar de jogar hoje. E tinha dia que eu acordava e falava assim, acho que eu vou jogar mais uns cinco anos. Vou renovar e vou jogar mais um dia. Sim, dia renovado. E eu falava, cara, não é possível. Não posso, está muito extremo isso aqui. Aí terminou a temporada. Aí eu chamei meus pais, meu irmão, minha cunhada, minha noiva, que minha esposa hoje era noiva na época. E falei, olha, durante 40 dias eu quero que vocês façam um jejum comigo. Ah, que legal. Nesses 40 dias eu vou decidir se eu vou continuar jogando ou não. E aí a gente fez. Terminou a temporada, começamos 40 dias. E aí eu fui para a Europa. Fui lá no Milan, fui no Real Madrid visitar, visitar amigos, acompanhar. Porque eu queria saber, eu não tinha mais vontade de jogar futebol, de estar ali. Não era mais uma coisa prazerosa para mim. Foi um tiratema para você ter ido lá? Então, foi porque assim, eu queria saber, se eu estivesse nesses lugares, por mais que eu não fosse jogar mais ali, mas, cara, você está no centro do futebol mundial, Champions League, os melhores jogadores. Pô, ainda tenho aquele negócio vivo dentro de mim e vou escolher um lugar, vou decidir jogar. Mas ainda tenho aquilo dentro, aquela vontade de jogar. Cara, fui no Milan, no Real Madrid, assisti os jogos da Champions e zero, assim, vontade de estar em campo, nada. E aí fui entendendo que, realmente, o meu tempo em campo tinha chegado ao fim. E aí, no fim dos 40 dias, reuni com a família e falei... Você sentiu um não pertencimento mais, assim, ao campo? Cara, muito engraçado isso, né? Parece que foi tirado com a mão, assim. O desejo... Sempre foi muito prazeroso para mim jogar futebol. Imagino. No futebol, tem essa balança do prazer e da dor, né? Você vai equilibrando ela ali, não da dor física, mas da dor do sacrifício mesmo, de... É uma vida muito intensa. Porque no final de semana, quando você... Normalmente, uma vida normal, que você vai ter seu tempo com a família, você está entretendo outras famílias. Você está trabalhando. E acho que isso, para o músico, acaba sendo isso também, né? Então, eu fui vendo que tem essa balança do prazer e da dor. E chegou um momento que estava pesando mais esse outro lado, de realmente estava pesado para eu ir treinar, jogar. E aí, fui entendendo isso, fui tendo esse entendimento de que o tempo de campo tinha chegado ao fim. Como que é para o jogador? Porque, assim, o músico, quando ele vai ver o show, ele fica reparando todo o detalhe técnico. Dificilmente você curte o show de verdade. Você quer ver o que está acontecendo. Para o jogador é a mesma coisa. Você foi para lá para ver isso. Tipo assim, você assistindo. Eu faria... Não, acho que ele tinha que ter tocado aqui. É isso também? É igual. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu acho que você acaba tendo essa visão um pouco mais sensível, né? Mais detalhada. Então, é igual. Então, hoje, quando eu vou no estádio, eu tento fazer um pouco esse exercício contrário, sabe? Só curtir. Cara, curtir o que ia acontecer. Mas, querendo ou não, você vai percebendo algumas coisas, uns detalhes. E, naquela época, foi com esse olhar, né? Você vai... Mas era mais a sensação, assim, de... Cara, estádio lotado. Esse ambiente. Essa atmosfera. É o lugar onde eu gostaria de estar. E aí, assim, o sentimento dentro de mim era de... Não, acho que terminou realmente. E aí, eu estava muito feliz onde eu estava, que era na arquibancada, com os meus filhos, acompanhando, curtindo. Então, foi isso. E você nunca pensou em técnico, comissão técnica, após isso? Deixa eu te falar uma coisa em cima disso. Você nunca pensou em... Ele sempre faz isso. Está bem em cima, né? Totalmente, assim. Não, assim, depois que eu parei de jogar, aí eu queria entender um pouco mais da indústria do futebol, entender um pouco mais desse mundo do futebol de fora. E aí, eu comecei a fazer cursos durante... Do business mesmo, da... Do business mesmo, o negócio. Como é que funciona um time de futebol, uma organização, uma confederação, uma FIFA, uma UEFA? Você entendeu que é presidir, né? Entendi, está ligado. Você entendeu, né? E aí, eu queria entender tudo, mas o técnico entra nesse contexto, né? E acabei fazendo... Fazem cinco anos que eu parei de jogar. E aí, eu fiz quatro cursos de gestão esportiva e o curso de treinador. Todos eles para ter um pouco esse entendimento de fora. E entendi, assim, que para você fazer um trabalho de qualidade mesmo, no futebol, demanda muito tempo. Igual do atleta ou mais. E hoje é um tempo que eu não estou muito disposto a... Vou falar sacrificar, mas quando você faz uma coisa que você gosta muito, não é um sacrifício, né? A ceder, né? A ceder. Muito mais essa palavra, obrigado. A ceder é esse tempo. Então, hoje, para mim, o tempo familiar, para mim, é muito importante. Tempo com os meus filhos. Tenho quatro filhos. Luca e Isabela. Luca tem 14, Isabela 11. Esther, dois anos. E a Sara, que é recém-nascida, tem dois meses. Esse tempo com eles, para mim, é muito bom. Tempo de estar junto, de acompanhar na escola, de levar nas atividades. Então, isso, para mim, hoje, para ceder esse tempo, para voltar para o futebol, se não for um direcionamento muito claro de Deus, eu realmente acredito que é o tempo de cuidar da minha casa, da minha família, com essa questão do tempo. Mas, hoje, você, então, não investe em nada que é de futebol? Nada ligado ao futebol? Não. Investimento nem financeiro, nem de tempo. Por exemplo, eu vi um podcast agora, esses dias, com o Ronaldo, e ele tem muito empreendimento ligado ao futebol. Muitas coisas. Muito. Ele tem dois clubes, né? Hoje, ele tem o Valladolid na Espanha, tem o Cruzeiro aqui no Brasil, e ele está envolvido nisso o tempo todo. Então, recebi muitos convites ao longo desses cinco anos para voltar. E todos eles, como eu falei, todos eles orados, né? Então, é engraçado que eles chegam com a proposta e falam assim, me dá três dias para eu responder. E são três dias, realmente, de conversas, aconselhamento com o pastor, com a família e tudo mais, e jejum e oração, para eu entender se realmente é... Porque eu acredito que eu só vou voltar e vou voltar para o meio do futebol se tiver um direcionamento muito claro de Deus, assim, ó, é ali que eu te quero nesse momento. Porque hoje, o entendimento que eu tenho é de, assim, cuida da sua família. eu tenho esse entendimento hoje muito claro. Mas você continua jogando aí, pelo menos com os amigos, por semana. Uma vez por semana, pelo menos. Sou sócio de dois clubes aqui em São Paulo, jogo o campeonato interno dos dois clubes, então... Deve ser morro, e é tipo assim... Nossa, mas deve ser zoado estar contra, né? Deve ser zoado o outro time, né? O outro time fala, mano, vamos... Chega do nada, seu caca. Os caras falam, mano... Eu não queria jogar contra, né? Já perdeu alguma vez seu time? Ah, direto. Sério. Então, o futebol é legal por causa disso, porque uma peça só não faz diferença. Se o seu time for fraco... Então, o que eu aprendi... Chamou o time fraco aí, gente. Pois é, ao longo desses cinco anos, no começo, quando eu parei, falei, ah, vamos montar um time de amigo, né? Vai ali pra Resenha e tal. Cara, perdi o jogo, perdi o amigo. Eu falei, ó, não quero mais. Ó, vamos fazer um time bom que ganha e vira amigo no final. Parece Copa Gás da Polina. Então, hoje, a gente procura estar sempre num time bom que vai brigar pra competir ali. Como equilibrar as coisas? Como equilibrar as coisas e depois a gente vira amigo. Mas... É porque a competição não sai, né, de dentro. Então, fica muito competitivo. O Kaká, no basquete... No basquete... Aí você tem propriedade. Rola muito, é um pouquinho mais. Tem mais essa questão do... Claro, assim, de ter o LeBron James ali do time e que ele tem uma voz tão forte junto com o técnico e com a presidência, porque os caras não querem perder o Michael Jordan da vida. O Michael, é claro, aquele documentário que saiu lá, o Last Dance lá, tipo... E montou um time em volta dele. Montou um time, tipo assim... Só cara muito bom, mas montou um time em volta daquele cara, porque aquele cara era o cara que resolvia. No futebol mundial rola muito isso, porque é muitos jogadores. Ou não? Eu acho que quanto mais atleta você tem num grupo, isso é menos evidente. Então, PSG, por exemplo. PSG tem um grupo muito forte, extremamente talentoso, mas pra aquilo que é, vamos dizer, a cereja do bolo, que é ser campeão da Champions League, ainda não conseguiu. Ganha o campeonato francês, várias copas, é um time vencedor, é, mas pra aquilo que é a cereja do bolo, que é o sonho, né, do PSG ser campeão da Champions, ainda não conseguiu. Então, no basquete, como são cinco atletas em campo, eu acho que sobressai um pouco mais. Mas mesmo assim, você vê esses caras todos entendendo a importância do coletivo. Então, quando o LeBron vai pro Miami, ele monta um time. Ele fala, cara, não consigo sozinho, preciso montar um time aqui. Então, ele diminui o cap dele, traz Chris Bosh, o Dwayne Wade, acho que já estava lá, mas ele monta um time porque ele queria ganhar a primeira competição dele de NBA. Aí ele ganha, volta pro Cleveland, entende, pô, calma aí, mas já entendi que eu preciso montar um time. Posso ganhar um pouco mais, mas preciso montar um time. Então, mas quanto menos atleta, eu acho que um atleta só acaba sobressaindo mais. no futebol, como são 11, no final acabam sendo um pouquinho mais, colocar uns 15, 16, porque você precisa ter umas peças boas de reposição, esse único atleta, ele acaba sofrendo um pouco mais e acho mais difícil você montar um time em volta de um jogador só. Muito, muito bom. Chegou a pergunta da galera aí? Chegou, mas antes de ir pra galera, o... Cara, o que que é? Você tem título todos os maiores, talvez? Tem algum título grande que você não tenha? Tipo assim, cara, isso aqui não conquistei? Interclasse. Na quinta série, você ganhou a Interclasse? Eu fui, eu ganhei bolsa de estudos no objetivo pra jogar pelo colégio. Então, acabei tendo alguns títulos aí. Até na Interclasse. Qual que foi o seu primeiro título? Meu primeiro título foi, eu estudava no Colégio Batista. Então, meu primeiro título foi no Colégio Batista, eu tornei interno do colégio, esse foi meu primeiro título, meu time era a Itália, minha mãe tem a gravação em casa dos videozinhos. Coisa mais, mais legal de assistir. E esse foi meu primeiro título. Aí, o objetivo me viu jogando, fez uma proposta, né, pros meus pais, de bolsa de estudos, pra eu jogar pra lá. Mas ali você não tinha escolinha nada, você não fazia nada? Tinha, já jogava numa escolinha, porque meu professor de educação física, meu primeiro ano no Colégio Batista, eu tinha sete anos. Aí, o meu professor de educação física chamou meus pais, chamou minha mãe na escola, falou, olha, seu filho é diferente dos outros alunos, com relação ao talento com a bola, então, aconselho a senhora a matricular ele numa escolinha de futebol. Ah, foi teu olheiro ali. Foi meu olheiro. Então, meu primeiro professor de educação física, professor Rodrigo Montoro, indicou, fez, né, essa consideração aí, pra minha mãe, aconselhou pra que ela me matriculasse na minha escolinha de futebol. E aí, partiu daí. O que eu ia perguntar, sobre título aí, sobre essa questão. Não, mas deixa eu entrar nessa linha aqui. então vai. Perdão. Porque, tipo assim, na, pô, eu tenho 36. A gente tá tudo aqui, mais ou menos, na mesma pega dos 30, e pô, caminhando. Caminhando é bom. Então aí, é 30. Joga no 30. joga no 30. E, cara, parece que tinha muito mais, não sei se tem impressão minha, tô errada, mas parece que tinha muito mais menino querendo ser jogador, do que hoje, assim, olhando o parâmetro das crianças. Hoje, a galera quer ser influência, quer ser sertaneja, dupla sertaneja, tiktoker, tem muito mais disputa, né, com as coisas. Mas quando ali, na sua infância, que você, assim, foi desde pequenininho, você falou, cara, eu quero ser jogador, isso aqui eu quero fazer, ou não, era quando o lazer passou, fica o negócio, não, cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui da minha vida. Então, Bruno, no começo é por amor mesmo, jogar futebol, porque eu gostava muito de jogar futebol, mas nunca pensei em ser um jogador profissional nessa idade, né, sete, oito anos. E aí, isso vai começar a ficar sério quando eu tinha uns 15 anos, que eu tenho uma conversa séria com os meus pais, falo, olha, quero realmente tentar ser um jogador profissional, não que até agora eu não tenha tentado, mas acho que daqui pra frente fica uma coisa mais séria, eu quero... O empenho maior da sua parte. O empenho maior é até, você tem que priorizar isso aí. Então, a escola, eu terminei o terceiro colegial, mas o segundo e o terceiro colegial fiz à noite no colégio do governo. Então, a prioridade é realmente treinar de manhã e de tarde, me preparar pra isso, e aí terminar os estudos. Mas, então, você coloca isso como realmente uma grande prioridade, e aquilo ali é onde você vai investir o seu tempo. Então, foi com uns 15 anos, mais ou menos, que isso aconteceu. O que que você, talvez, ganhou os dois maiores títulos que um jogador pode ganhar, que é o melhor do mundo, e é a Copa do Mundo. O que que é mais, não importante, mas também importante, mas o que que pesou mais pra você? A Copa do Mundo ou o melhor do mundo? Ou qual foi o peso de cada? É, pode ser também. Os caras te cortaram, mas eu vou voltar, então, não é só a pergunta. Brincadeira, na questão dos títulos, eu nunca disputei uma Olimpíada, eu acho que seria muito legal ter disputado uma Olimpíada, porque a Olimpíada tem faixa etária, até os 23 anos, então, no ano que eu tinha idade, eu jogava no Milan, o Milan não liberou pra disputar pré-olímpico, era um outro sistema, e acabei não disputando a Olimpíada. Era uma vontade que eu tinha muito grande disputar a Olimpíada, nunca fui campeão de um grande título no Brasil, o Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, eu falo assim, se você quiser falar no que faltou, dá sempre pra pegar uma coisa ou outra, mas sou extremamente grato por tudo aquilo que eu conquistei no futebol. Você foi pra Europa com quantos anos? Com 23. É, fui com 23 anos. Tudo que você conquistou foi pra lá, então. Ah, tudo que eu conquistei, no São Paulo eu conquistei um Rio São Paulo, que foi um título inédito que o São Paulo não tinha, então pra mim foi muito gratificante ter esse título com o São Paulo também, porque eu cresci ali, fui formado no clube, então ter essa marca, por mais, depois eu voltei em 2014, a gente foi vice-campeão brasileiro. Não é campeão, né, mas foi assim, uma passagem muito legal também, essa volta no São Paulo, mas sim, de novo, voltando, se colocar o que faltou, dá pra colocar, complementar aí, mas eu acho que meus títulos foram realmente muito mais do que eu pedi, eu pensei, né, tem um versículo que fala isso, e realmente muito mais do que eu podia pensar ou imaginar. E aí, a Copa do Mundo eu acho que tem um peso um pouco mais importante do que o prêmio de melhor do mundo, porque, por essa questão do coletivo, então, o prêmio da FIFA hoje, do melhor jogador do mundo, ele está muito relacionado ao coletivo, que é uma coisa que eu acho muito favorável, não tem como você conquistar nada no futebol individual, então, o Messi, Cristiano, eu acabei tendo esse prêmio, eu só conquistei, porque eu tive, eu fui protagonista de conquistas coletivas, se isso não tivesse acontecido, eu não teria tido aquele prêmio em si, e aí, a Copa do Mundo é muito, o reflexo disso, é um time, um grupo muito forte, que consegue ser campeão mundial, primeiro, muito difícil você disputar uma Copa do Mundo, a sua seleção, para o atleta, muito difícil você disputar uma Copa do Mundo, hoje, alargou, mas eram 23 jogadores, hoje, a última foram 25, 26, 25, 26, o número de atletas, muito pequeno, de 4 em 4 anos, é muito, é muito, a janela é pequena, é muito, para você chegar e ter essa conquista, então, o prêmio, a conquista da Copa do Mundo, realmente, ela é muito, fora o peso da nação, ela é muito especial, você carregar o peso da nação, essa importância de levar seu país, realmente, a Copa do Mundo, ela é muito especial, só um parêntese, porque hoje em dia, quando você escolhe um, parece que o outro é uma parêntese, você gosta de maçã ou de pera, você fala, gosta de maçã, não, por que você não gosta da pera, não, eu só prefiro, então, o prêmio de melhor do mundo, para mim, é muito especial, realmente, é um presente de Deus, eu acredito, nunca sonhei em ser o melhor jogador do mundo, nunca imaginei isso, eu tinha o sonho de três coisas, ser jogador profissional de São Paulo, jogar uma vez com a camisa da seleção, e jogar num grande clube europeu, para mim, estava, esse aqui, meus objetivos, está ótimo isso aqui, e aos poucos, você vai, pelo menos no meu caso, você vai aumentando, e vai, conforme as coisas vão acontecendo, fui colocando outros objetivos, mas na minha cabeça, isso aqui estava, estava ótimo, e aí, é o relacionamento com Deus, realmente, que ele nos surpreende, cada vez mais, com certeza, cheguei realmente, muito mais longe, do que eu pude pensar, você sente que a Copa do Mundo, é uma fala, eu não sou um, um grande apreciador de futebol, é um nada apreciador de futebol, não entendo quase nada, mas assim, parece que, sabe o que é um pedimento, você torce para que time? Eu? Nenhum, Malemar Corinthians, fala São Paulo, fala São Paulo, não, eu sou corintiano, eu não nego o fogo, é só para saber, você entende ou não, de futebol, já viu que não, muito bom, para você não, falei Corinthians não, não sabe de nada, deixa eu falar, tem um feeling, parece, que a Copa do Mundo, não traz tanto mais, aquela paixão, para o brasileiro, você sente isso? Não é tão alvoroçado, parece que, como antes, entendeu? Não sei se é por causa, desse gap de vitória, acaba ficando um pouco, para trás, na memória do brasileiro, é um feeling meu, eu estou falando, como um leigo, acho que o 7x1, deu um baque na galera, não, mas eu falo, acho que antes disso, em mim foi, em mim também, só que agora, essa Copa, ele citou de novo, o torcedor, então, eu não, eu não sei como medir isso, falar assim, é que eu estou do outro lado, então, eu não sei, talvez tivesse que ter, um pouco mais, uns parâmetros, mais claros, para a gente medir, porque, do que eu acompanho, como esse é meu ambiente, meu mundo, para mim, foi muito forte, essa Copa agora, ver meus filhos, colecionando o álbum, maior galera atrás, querendo e tal, acompanhando, ver meus filhos chorando, quando o Brasil perdeu, sabe, são muito pequenos, minha filha tem 11 anos, vê ela chorando, sabe, aquela dor, aquele sentimento, você fala, puxa, acho que o brasileiro tem, no momento de Copa do Mundo, principalmente, tem esse sentimento, com relação a seleção, e tudo mais, então, como é o meu mundo, e o meu ambiente, eu não sinto tanto, essa, essa distância do futebol, do brasileiro com a seleção, tem toda essa questão do, hoje, a maioria dos jogadores brasileiros, jogam fora do Brasil, a maioria dos amistórios, são fora, o mainstream da parada, está para fora, acaba não tendo, tanto esse contato, mas, durante Copa do Mundo, eu acho que, o brasileiro vive, realmente, e a gente está falando, de 200 milhões de pessoas, então, às vezes, eu falo por mim mesmo, pode ser uma percepção regional, a minha percepção, às vezes, é, putz, uma percepção pequena, né, e, e é um vídeo, muito marcante para mim, da Copa de 2002, porque, o Filipão usava, alguns vídeos motivacionais, mostrando, várias, regiões do Brasil, torcendo para a gente, ah, que legal, cara, tem um vídeo do sertão, tinha uma portinha, uma TV em cima, e atrás dessa portinha, uma fila, com um monte de gente, assistindo a Copa, pelo vão, assim, enfileirado para conseguir, enfileirado para conseguir ver o jogo, durante a Copa do Mundo, então, aquilo para mim, é muito marcante, ela foi muito forte em 2002, então, é um pouco, e não era o horário, Japão e Coreia, então, um horário totalmente fora do, a gente se desdobrava para assistir, então, para mim ficou muito marcado isso, de que, muitas vezes, a gente, nossa percepção, acaba sendo pequena, com relação a tudo aquilo, que é o tamanho do Brasil, e o sentimento do brasileiro, com seleção, sim, e quando veio a convocação para a Copa, como que foi isso? Eu fui para três, né, 2002, 2006 e 2010, então, acho que a primeira foi a mais, então, a primeira foi a mais, assim, 2006, 2010, já contava com a convocação, mesmo que o jogador não sabe, tá, eu ia perguntar agora, não sabe mesmo, não sabe, se era combinado antes, ou você descobre na TV, junto com o Brasil inteiro? Não, você recebe algumas ligações, perguntando como é que você está, fisicamente como é que você está, e tudo mais, tem lesão, não tem, eles mapeando, mas faz o mapa ali, de uns 30 atletas, né, e aí não sabe, você tem um pouco a ideia, daquilo que, das últimas convocações, tem um pouco essa percepção, em 2002, eu era muito novo, tinha 20 anos, e aí, estava na... Você era o caçula do time? Eu era o caçula da seleção, tinha muita aquela especulação, né, de, ah, vai, não vai, tinha semana que eu ficava confiante, achava que eu ia, tinha semana que eu achava que já não ia mais, então, todo esse período, então, eu ia me consolando também, falava, pô, tenho 20 anos, se não for, dá tempo, dá tempo, e aí, o dia que sai a convocação, lembro, em casa, eu com os meus pais assistindo, e quando o Filipão fala o meu nome, realmente sim, cara, uma alegria, é difícil, é indescritível, realmente, e eu saio de casa e vou para o CT, vou para o São Paulo para treinar, e chego lá, e já está toda a imprensa, na época foram três jogadores do São Paulo, eu, o Rogério e o Belete, e aí, toda aquela repercussão, e toda aquela galera ali, e aí, putz, é uma sensação, cara, muito especial, é muito especial. Você foi embora do Brasil, para jogar na Europa, com quantos anos? 23. 23. Desculpa, 21. Ah, foi logo após a coisa. 18, 19, 20, 21, isso, 21. Saiu em 2003. Hoje está cada vez mais precoce, hoje está cada vez mais, até por questão de informação, e tudo mais, hoje, os clubes europeus, já tem mapeado, todos os atletas aqui, sub-15, sub-13, está tudo mapeado, cara, tu já sabe quem é quem. Os caras já vão lá na fonte. Não, hoje, com os dados, tem vários sites e aplicativos, que dão medidor de estatística, tudo, então, os meninos hoje, já, quando começam ali na categoria de base, os clubes de fora, já começam a seguir, mapear, então, hoje, está muito, isso está muito tecnológico, na minha época, era menos isso, né? E, me fala uma coisa, como que é, nessa seleção, por exemplo, a de 2002, você já era firme na igreja, sempre foi? Sempre fui. Você cresceu, desde criança? Cresci num lar cristão, num lar evangélico, meus pais são evangélicos, e eu cresci com esse, com os princípios e valores cristãos. era o orgulho da igreja evangélica, você lembra? Era. Ah, sucacá é crente, eu acho que, toma vocês, batia no peito, fariseus e ímpios. E, e a gente ouve história, pra caramba, de concentração, história de um monte de coisa, e, e pra você, né, estar nesse ambiente, sendo o mais novo, como, como que era isso? O mais novo, o mais bonito. A galera devia dar uma perseguida, né? Com certeza. Nem você falou, mas, até o lance da beleza, devia ter sério. Ele deu uma perseguição, vou falar assim. Ele tá emocionado. Ué, mas é verdade, ué. Então, eu acho que, por ter tido esse fundamento, da família, então, acho que, até hoje, eu vejo essa importância, nos meus filhos, né, então, da minha presença ali, de estar transmitindo, pra eles, esses valores, eu acho que isso, pra mim, foi muito importante, ver dentro de casa, ter, realmente, crescer com esse fundamento. Porque aí, no momento que vem a tentação, realmente, eu sempre fui muito firme, com relação àquilo que eu acreditava, e que eu, que eu cria. E hoje, eu vou, o Emerson, se converteu recentemente, o Rivaldo, se converteu recentemente. E conversando com eles, eles, e vendo, eles falam assim, a gente viu em você algo diferente. E muitas vezes, não era com a palavra, era com o comportamento. E, cara, isso é de 2002, a gente tá falando de 15 anos depois. Ver eles falando isso, pra mim, é muito gratificante, porque realmente foi o meu comportamento que acabou sendo, não que converteu eles de forma alguma, mas foi uma semente pra que eles entendessem aquilo que é o Evangelho e aquilo que é o Reino. Então, pra mim, sempre foi muito essa questão de evitar a tentação e de ser muito radical com relação aos meus princípios e valores. depois dos jogos, era folga. Ficava no hotel, eu, Cafu, Lúcio, mais dois ou três. Então, ah, vai ter, vamos sair e tal. O resto, farra. Então, e é legal, porque assim, no começo eles convidam, depois já entende que... Ah, já sabe. Então, fala assim, você vai até o jantar, depois do jantar você volta pro hotel. Beleza, então vamos, janta com a galera e tal, depois voltava pro hotel. Então, eles já entendiam muito assim, o meu perfil e sempre fui muito respeitado. Mas ficava trabalhando o coração, porque mano, é um jovem, querendo ou não, se sente tentado. Ah, é, é, fica trabalhando o coração. E ali, oração o tempo todo, né, e meditando na palavra pra ter um entendimento daquilo que realmente tá escrito ali. Então, eu sempre fui um, sempre li muito a Bíblia. E assim, agradeço muito que na minha época não tinha o telefone, o telefone não era tão sofisticado como hoje, né. Então, a concentração pra mim era a Bíblia. Então, terminava o jantar, eu ia pro quarto, pegava a minha Bíblia e cara, lendo, 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 lendo. Então, pra mim, era muito, era muito firme. Não dá pra flertar, né, não dá pra ser uma porcentagem firme e meio tal. Tem que ser muito radical, né, cara. Bruno, na sua vida cristã pessoal mesmo, tem que, com certeza. Eu acho que a gente menospreza um pouco quando a Bíblia fala que o diabo fica ao nosso redor como o leão que ruge. O Theo postou esses dias um vídeo muito legal de uma criancinha num vidro com um leão atrás querendo pegar essa criancinha. Pra mim foi muito, esse versículo foi muito nítido, assim, a gente acha muitas vezes que é um gatinho que tá ali, sabe, que o diabo anda ao nosso redor como um... Dá pra dar uma brincada. tipo o gatinho do Shrek ali com aquele olhinho bonitinho. Mano, é um leão mesmo. Não acha que vai vir coisa pequena, vai vir forte. Então não dá pra brincar. Então é fortalecer mesmo o espírito e evitar muito o que... assim, ah, o que mais? Não, cara, evito e fortaleço o espírito. E você é de um perfil mais calmo também, assim, na sua também. Acho que ajuda um pouquinho. Ajuda. Eu sempre fui mais caseiro mesmo, mais de casa, gosto de ficar em casa, sempre fui mais mais nessa linha. E entendo também que tem os momentos de festa também. A Bíblia tem muita festa. Sim, sim, sim. A Bíblia tem um momento de muita festa ali, de celebração, de... Você não era um beato também, furnado no quarto? De jeito nenhum. Momento de celebrar título, momento de sair, momento de fazer as coisas. Tinha meu período de férias também. Então, sempre tive esse... Essa... Sempre busquei, né, esse entendimento, esse discernimento dos tempos pra eu poder fazer... Ter meus prazeres também. E nesse seu posicionamento, rolava muito da galera, por exemplo, de oração, talvez, mano, com aconselhamento, rolava muito disso? É, rolava. Rola, né, assim, até hoje, de oração, de um conselho, de bater um papo, sempre... sempre rolou isso, e, assim, acho... Nunca forcei, nunca foi forçado, mas sempre tô aqui, assim, à disposição. E é legal, eu gosto. Tem alguma história dos bastidores, assim, que você lembra que é interessante sobre isso, sobre oração, sobre alguma coisa antes de um título, alguma coisa? Cara, tem uma coisa curiosa que é em 2002, e, assim, uma coisa minha também, tava no meu quarto, véspera da final. Então, tava no meu quarto, ali, orando, e lendo a palavra, e, cara, no momento, senti um pouco de passar nos quartos dos meus companheiros, ungindo as portas. Ah, que legal. E aí, saí do quarto, já era madrugada também, ungindo os quartos dos meus companheiros, assim, orando e fazendo, e foi uma coisa, assim, realmente diferente do... Por isso que não... E aí, foi um pouco do que eu senti naquele momento, assim, de fazer, mas... tem situações de gente pedindo oração, de gente pedindo aconselhamento, de, pô, senta aqui, vamos bater um papo. Tinha momentos na concentração que a gente se reunia entre a gente também, na Copa de 2002, tinha eu, tinha o Lúcio, o Edmilson. Se eu não me engano, eram esses três que eram mais cristão-cristão. Então, a gente tinha um tempo nosso ali também, e a galera falou, cara, ó, não vou, mas ora por mim e tal. Era gostoso, sempre foi muito respeitado, assim, a galera sempre respeitou muito. Pra fora, acaba saindo muitas vezes de forma crítica, né, às vezes fala, pô, os crentes ficam lá fazendo a reunião deles, mas, das seleções que eu participei, sempre foi muito respeitado, a galera sempre entendeu isso como uma coisa muito boa e positiva, e não negativa, de que é panela, ou coisa ruim, assim. Então, internamente, aquilo era muito mais forte e gratificante pra gente, do que uma coisa crítica e negativa. E como que é, a gente tem a percepção do torcedor, né, que é terrível assistir um jogo e a gente, principalmente Copa do Mundo, porque eu acho que é o que a gente tava falando, é o que mexe com todo mundo, né, e aí você participa da primeira, é campeão mundial, e aí depois, não é. Como que é isso, cara? Isso pra mim foi dando uma dimensão do tamanho que é Copa, porque pra mim Copa era muito fácil, né, você vai lá e ganha, é muito simples, né. Então, quando você perde, você entende cada vez mais a dificuldade de ganhar, então pra mim foi dando essa dimensão, e foi dando, fui entendendo, através do futebol, cada vez mais que o resultado não tava nas minhas mãos. Então, isso em qualquer área da vida, né, muitas vezes a gente se preocupa com o resultado, e aí, o conselho, né, do que eu aprendi na minha vida cristã, é, deixa realmente nas mãos, o resultado tá nas mãos dele. Então, na minha mão tá o regar, o plantar, o semear, o crescimento e o fruto tá na mão dele. Então, o futebol foi me ensinando muito isso, de realmente fazer com excelência aquilo que tava na minha mão, e não me preocupar muito com o resultado. E aí, com isso, eu acabava me divertindo muito mais, porque muita coisa que não tava na minha mão. Cara, entra em campo, treinou, se preparou da melhor maneira possível, e vai... Tudo que tava ao teu alcance, você fez. Vai curtir. Então, ter a consciência tranquila de que eu fiz com excelência realmente aquilo que tava nas minhas mãos. E aí, o resultado vem do Senhor. E aí, tem esse lado, essa visão cristã, que é o que eu gosto de enxergar, e tem o lado futebol técnico, que você, alguém podia ter marcado o Henri ali melhor, você entra em outros detalhes, mas, num entendimento, assim, numa cosmovisão maior, meu entendimento é essa de, cara, foi uma experiência, derrota difícil, muito difícil, tanto pra França, quanto pra Holanda, em 2010. Momentos difíceis, seleções diferentes, atletas diferentes, treinadores diferentes, mas duas experiências, assim, pra mim, como cristão, e formação de caráter, entendimento de relacionamento com Deus, muito importantes, assim, fundamentais. Eu tô com um mentor, Medina, aqui, de perguntas, que ele vem, ele vem de um lugar maravilhoso, inclusive, Hub Games, Hub Sports, né? André Justine está aqui. André Justine está aqui, Hub Sports, né? Novidades maravilhosas, breve. Cacá, preconceito por ser cristão, já sofreu? Em campo, em time, alguma coisa do tipo? Já sentiu que a galera te deixou meio de escanteio, pesou em alguma coisa? Usou até um termo do futebol, deixou o descanteio. Você entendeu? Você entendeu a minha propriedade. Você acha que veio pronta, pronta? Eu brifei, rapaz. Alô, produção? Voz da consciência. Não, nunca nenhum tipo de preconceito, mas... E nem pela questão de, tipo assim, perdão, mas pela questão de preconceito de a maioria, tipo assim, dentro da nossa questão aqui, Brasil. A maioria dos jogadores que a gente conhece veio da periferia, e você não tem um contexto de periferia, né? Eu lembro que já teve reportagem que foi mostrar o prédio que você morou, que você cresceu, não era rico, mas, tipo assim, não era periferia e tal. Não era... Não sobrava, mas não faltava. Era isso. Não tinha um negócio assim da... Teve, assim, no início ali, nem categoria de base, alguma coisa assim? Então, teve. Em alguns momentos tiveram essa questão de acharem que eu estava tirando o espaço de alguém. Falaram assim, você não precisa disso aqui, você tem outras oportunidades. Então... Mas não viu como uma paixão? Exatamente. Mas nessa idade, na adolescência ali, não tem tanto esse discernimento, né? Então, você acaba... tem esse tipo de situação. Mas pra mim, teve uma coisa que foi muito importante, porque meus pais, eles, numa sabedoria realmente, sim, divina, eu morava perto do estádio do Morumbi. E os meninos que moram em concentração, eles ficam alojados ali. Então, eles ficam, às vezes, seis, sete, oito meses sem ir pra casa. E o que meus pais faziam? No final de semana que os meninos não podiam ir pra casa, meus pais convidavam pra ir pra nossa casa. Ah, que legal. Então, muitos deles cresceram dentro da minha casa. Então, meus pais... Sua mãe praticamente cuidava. Cuidava. Cozinhava pra eles. Às vezes, queria uma comida especial, um doce, enfim. Cresceram ali nesse ambiente dentro da minha casa. Então, isso ajudava muito no meu dia a dia também. Porque eles entendiam que... Cara, ele também tá aqui, tá ajudando, Gerou uma proximidade com esses jogadores, né? Então, acabava tendo esse entendimento da galera. mas tinha uma outra que um pouco mais extrema que entendia eu como uma ameaça, né? Falar, cara, você não precisa... A gente precisa, eu preciso disso aqui pra levar alimento pra... Não pra minha casa, mas pra dez pessoas. Isso aqui é a minha única opção. Você tá tirando o meu espaço. E aí, acabava tendo essa competição um pouco mais... Acho que a garotada tem mais entendimento disso por causa da informação, né? Tem, hoje em dia tem um pouco mais essa informação, mas diria que a competição é igual. Talvez não seja tão explícita, né? Porque naquela época até a divulgação não era tão grande. Hoje em dia, acho que tem um pouco de receio de isso acabar se tornando público, né? Tem um pouco esse receio. Mas a competição nas categorias de base é muito acirrada. Realmente é muito grande. Entendi. Tem uma história aqui que chegou pra mim de que você foi na piscina e quase sofreu acidente na piscina, é isso? É, eu com 18 anos num acidente de piscina sofri... Fratureia o pescoço. Meu Deus, mano. Caramba. Famoso mortalzinho. não, não tobo água, cara. Tobo água? Descendo num tobo água. Pegou em alguém? Não, do jeito que eu desci, piscina rasa, né? De tobo água, do jeito que eu desci, bati com a cabeça no fundo da piscina e fraturei a sexta vértebra do pescoço. Caraca, velho. Isso, eu tava no sub-20 de São Paulo, véspera de subir profissional. e aí tive esse acidente. Só que esse acidente, esse acontecimento na minha vida, ele é um testemunho muito grande, porque assim, ele é muito sobrenatural. Todas as fases dele. Então, eu era titular do sub-20 de São Paulo, tava jogando e aí, com três cartões amarelos, fiquei suspenso. Fui passar um final de semana na casa dos meus avós paternos, que eram de caudas novas. E aí, descendo no escorregador, aconteceu isso. Bati com a cabeça no fundo da piscina, fraturei a cesta vértebra e voltei pra São Paulo. Fui no médico, ele viu a fratura e falou que eu tinha parado por dois meses até cicatrizar. Imóvel. Imóvel. Minha pergunta pra ele foi, e aí? Quando que eu vou poder voltar a jogar futebol? Aí, a resposta dele foi um choque pra mim, mas me colocou na realidade. Porque ele falou assim, olha, hoje não é muito dia de questionamento, hoje é dia de agradecer. Porque na maioria de casos como esse seu aqui, não anda mais. então, nesse tipo de caso, gratidão. Costuma não andar a pessoa? Tem muito, isso tem muito, às vezes o cara pula e acha que a piscina é rasa, pula de cabeça, e cara, do jeito que sai, já sai sem andar. Meu Deus. E aí, o médico me falou isso, e aí pra mim foi um choque, assim, né? Então, não sabia quando ia voltar a jogar, se ia voltar a jogar, em quais condições. Tinha 18 anos, 17 pra 18, então pra mim, cabeça ali, putz, vou ser jogador, não vou, o que vai acontecer? E como é que, né, espera, tipo, a fratura de algo que é extremamente com mobilidade, né? Pra dormir, né, cara, você não pode virar o pescoço pra dormir, com colete cervical, e fica ali, e aí fica esses dois, isso aconteceu em outubro, novembro e dezembro, dois meses sem jogar, com colete e tudo mais. Em janeiro, faço todos os exames, o médico libera pra eu jogar. Quando eu volto a jogar, então esse foi o último estágio, eu não aprendi até hoje, foi o estágio que durou, foi traumatizante isso aí. E aí, eu voltei a jogar em janeiro, e em janeiro aqui tem a Copa São Paulo, da categoria. E quando eu volto, eu já não mais titular, volto no banco, e surge um convite do profissional que eles estão montando o time pra disputar o torneio Rio-São Paulo. Então tá chegando jogadores, tem jogadores do elenco passado, e eles começam a usar alguns jogadores do time do Sub-20. E aí o técnico pede um meia e um atacante pro treinador do Sub-20, e quando ele faz esse pedido, o treinador do Sub-20 falou, olha, o meu meia é o meu capitão, eu sei que ele vai ter outras oportunidades, então deixa ele pra esse jogo importante que eu tenho no Sub-20, ele vai em outros, eu mando reserva. E quem quer o reserva? Cacazinho no banco, vai pro profissional, e aí vou nesse jogo no profissional, depois volto pro Sub-20, faço alguns outros jogos, mas a partir dali eu começo a ser chamado profissional, e aí tenho mais jogos, faço a minha estreia, faço meu primeiro gol como profissional, e aí tem a final do Rio-São Paulo, que eu faço dois gols na final, no Morumbi, entro no segundo tempo e faço esses dois gols, então de outubro a março de 2021, quando isso tudo acontece, mas não é nem março, até janeiro, são dois meses, uma explosão, e assim, não consigo ver de outra forma como não sendo um, sabe, plano, propósito, propósito de Deus, de deixar de ser jogador pra estrear no profissional, é muito rápido, então realmente, um momento muito especial da minha vida, assim, foi aí que foi ter o boom, então, nesses dois gols que você fez? o boom foi nesses dois gols, na final do Rio-São Paulo, que hora você viu, cara, mudou a situação, no dia seguinte, foi no dia seguinte, então, é muito louco isso, porque, o sistema em si é muito cruel, é da noite pro dia, foi da noite pro dia, na terça-feira, eu era um menino que tava surgindo, ele promissor, fazendo a sua, quarta-feira à noite, tem a final, faço dois gols, quinta de manhã, vida normal, acordei, fui no mercado com a minha mãe, cara, eu não sabia nem dar autógrafo, o pessoal no mercado, a galera já chegou pedindo autógrafo, não foi imprensa então? Não, depois do jogo, tem a imprensa, eu saio de manhã, vou no mercado com o meu tio, a gente faz, ele já tem uma confusão, quando eu volto pra casa, minha casa cheia de jornalistas, cheia de imprensa, minha mãe mostrando as coisas de infância e tudo mais, álbum de família, é a identidade do Homem-Aranha, tá ligado? Então, foi da noite pro dia, então, o sistema em si é muito cruel, e aí eu agradeço mais uma vez os pilares, né, dos meus pais, da família, de Cristo também, pra não deixar que aquilo saísse e fugisse do controle, o cara estava com 20 anos, aí é de 18, 17 pra 18 anos, 18 anos, imagina a cabeça, é, cara, assim, vai virar isso aqui, é muito rápido, eu ia te perguntar nessa questão, da questão de você ser um cristão, e você ter que, cara, lidar com tudo que um adolescente cristão lida, um jovem cristão lida, um cristão lida na vida, porém, o que que foi mais difícil pra, porque teve horas difíceis, horas que você falou, cara, preciso guardar meu coração com isso, o que que foi mais difícil guardar o coração, foi com as tentações da questão da, da juventude ali, tanto de, de rolê de menina que devia aparecer, foi a questão da fama, foi a questão da grana, foi a questão, qual desses pilares, assim, que você considera, assim, cara, esse aqui foi, é, Bruno, o mais difícil é o, é o primeiro encontro com o desconhecido, boa, então, primeiro, renovação de contrato, minha primeira renovação de contrato, então, passa de um contrato de X pra 18 X, caramba, é, é, e agora, o que que eu faço com isso, renovei o contrato, pai, quando vocês comigo não moraram, tá ligado, daqui, a hora que eu vim pro hub, 30 X, saiu de 30 pra 150, 30 X, né, que tá com isso, muito bom, aí cheguei pro meu pai, falei, pai, demais, pô, legal, amanhã eu quero comprar um carro, aí ele, hum, calma aí, senta aqui, ah, você já bateu nessa já, já, primeira coisa, com quantos anos, primeira coisa, 18 anos, eu com 31 sou assim, imagina ele com 18, a gente na firma com o 13º, dois palitos, nossa, eu vou meter um parte, 12 mil reais, aí ele falou, senta aqui, deixa eu te explicar, ó, a gente tem outros planos, tem outros, o dinheiro é seu, não é da família, mas pra você entender, você não gostaria de mudar de apartamento, que a gente fosse um apartamento melhor, e tudo mais, então, ó, então, vamos guardar, vamos juntar, a gente tem outras ideias, dinheiro, a gente pensa a longo prazo, não a curto, você vai comprar seu carro, só não acho que agora é o momento, tudo bem? Então, eu falei, não, pô, legal, você compreendeu de boa, então, entendi, então é alguém ali que está cortando as suas asinhas, que te confronta, principalmente com relação a sua identidade, então tem que ser alguém que te conhece muito, com certeza, porque tem que ser alguém que sabe que você está saindo daquilo que você não é, fala assim, hum, ele está saindo um pouco daquilo que eu sei que ele não é, então, mas é esse confronto com o desconhecido, então, para mim aquilo era muito desconhecido, então, você vai numa festinha e, pô, a menina da festa olha para você, você fala, e já uma, antes eu chegava e ninguém olhava, agora você chega e a, e a, a principal, então é o confronto, é o primeiro contato ali com o desconhecido, então esse é o momento de, calma aí, deixa eu ter essa consciência, entender onde isso se encaixa realmente naquilo que, são os meus princípios e valores, e principalmente no centro da vontade de Deus, só que está, não está, então, por isso que a meditação na palavra, ter o entendimento da palavra de Deus, é fundamental para todo cristão, porque ali vai te balizar já, quando a gente fala assim, ah, eu quero muito saber a vontade de Deus para a minha vida, começa ali, ali já tem muito da vontade de Deus para a nossa vida, já está ali, então a gente quer sempre alguma coisa muito, um milagre, uma visão, um anjo do céu, cara, eu tenho uma caminhada, eu tenho 40 anos, de vida cristã, eu nunca vi um anjo, assim, nunca tive experiência sobrenatural nesse sentido, sabe, de visão aberta e tudo mais, nunca tive, mas tenho muito essa sensibilidade, presbiteriana, assim, né, da voz do espírito, realmente, de todos esses direcionamentos, então, e acredito que a palavra ali, sempre foi esse balizador, então, tenho muita consciência daquilo que a palavra diz, para entender qual é, está no centro da vontade de Deus, é o que eu mais quero, amém, boa, e, Kaká, a questão do business do futebol, por exemplo, eu estava conversando, o meu cunhado, ele já foi jogador, e aí, a gente estava conversando, ele falou, cara, hoje é tudo empresário, Bruno, se não for empresário, não tem como, hoje tem cara que é malemar, tem menino que, às vezes, é muito bom, mas se não ter o empresário certo, não vai chegar, e tal, e tal, isso é verdade? Não é verdade? Como é que, tem como alguém ser muito grande no futebol, sem ter tido o empresário, ou o caminho com os clubes, geralmente, são os empresários mesmo? Acho que mudou muito, hoje, antigamente, tinham as chamadas peneiras, né, hoje em dia, isso é cada vez mais difícil, é mais por indicação, mas, se o menino é bom, em algum clube, ele vai cair, você vai ter certeza, que algum clube, ou através do empresário, ou não, é que hoje, os empresários também, eles estão cada vez mais, pegando cada vez mais cedo, e é um mercado que eles, o empresário, ele não tem segurança nenhuma também, nessa idade, porque ele faz um contrato ali com a família, mas é um contrato que não tem nenhuma validade, porque o menino não pode, nessa idade também, ter esse contrato, não pode ter esse vínculo nenhum com o empresário. Qual que é a garantia do empresário, então? Cara, é a confiança. Da família. Da família. É a confiança de que, olha, eu estou investindo em você, no momento que você ainda não é nada assim, e em geral, essa confiança é suprida? Cara, acontece muito de ilusão, assim, eu tenho um menino, chega o Bruno e fala assim, cara, vou investir em você, tenho contatos na Europa e tudo mais, e a família vai embora, vai, e não tem nenhuma segurança, jurídica, não tem nenhuma segurança. segurança. Então, mas acontece muito. É que hoje os empresários, eles estão pegando cada vez mais cedo os meninos. Então, até por essa questão de estatística, de informação, de todo mundo ter esse contato muito mais cedo, acabam que esses meninos são mapeados mais cedo, e os empresários pegando cada vez mais cedo. Então, na verdade, está mudando um pouco o modelo, antigamente tinham essas peneiras, tinham clubes sociais que acabavam formando um pouco, escolinhas de futebol, que hoje cada vez menos, hoje a escolinha é muito mais para entretenimento do que para formação. Então, os clubes realmente são os maiores formadores, e os empresários são agentes importantes desse meio. Mas, de novo, trazendo para aquela perspectiva, a gente acaba, hoje a gente vive num mundo tão crítico, que a gente acaba, tudo a gente traz para um lado negativo e crítico. Tem muito empresário bom, tem muito empresário honesto, tem muito empresário cristão, tem muito empresário com princípios e valores, que ele não está ali para ganhar dinheiro, que ele está ali porque ele acredita na formação do ser humano. Como toda profissão. Como toda profissão. Então, ele acredita muito, então tem muita gente séria também que... Tem vários jogadores que se colocam nesse papel também, de tipo... Tem. De tipo, cara, eu vou... Mentorear, investir. Vou me tornar empresário de tal menino, porque eu vi que tem futuro, ou vou ser um investidor da carreira? Tem. Eu não sei se mistura, se é a mesma coisa. Tem, tem muita gente, hoje tem vários modelos, tem aquele que cuida de toda a gestão do atleta, porque hoje o atleta, ele não é só um atleta, ele virou, hoje um clube de futebol, é um clube com várias empresas dentro, então cada atleta é uma empresa. Então, o cara que tem marketing, é um cara que tem rede social, é um cara que tem... É quase um prestador de serviço, então, ter esse... E que às vezes ganha muito mais com a publicidade do que no próprio time, salário, próprio salário. Até tamanho de rede social, às vezes um atleta que está ali no clube, ele é maior do que o clube nas redes sociais, então tem essa... Saber como lidar com isso hoje no modelo de negócio de futebol é uma coisa bem interessante. Então, hoje, todo esse contato com os atletas, então, a importância do empresário, do parente, do familiar, ele precisa ser um profissional da área, não dá mais para ser uma coisa amadora, realmente de, ah, vai tocando aí, vamos ver o que acontece. Sim. Precisa ser uma coisa planejada, plano de carreira, eu acho que isso é legal, Em geral, a família se envolve nessa administração, ou às vezes não, deixa com o empresário em si? Não tem regra. Não, né? Depende, tem parentes que gostam de se envolver, tem famílias que não, tem pais que são presentes, tem pais que precisam trabalhar, precisam fazer outras coisas para suprir a família, E não quer se envolver mesmo. E não quer, prefere dar essa gestão para outra pessoa, tem outros parentes que acabam se envolvendo, primos, tios, alguém da família, não tem muito regra, mas, na grande maioria das vezes, é a pessoa de confiança que o atleta tem, que é o familiar, então ele acaba sendo um familiar. É, até porque tem que tomar cuidado com os maus empresários também, que estão por aí. Da forma que a gente fala que tem os bons, tem os bons também. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. E essa, existe uma polêmica, que muita gente fala a respeito do patrocinador, principalmente para a seleção, que o patrocinador que decide a escalação, não sei nem se você entra nesse assunto, mas é verdade isso. Se quiser depois corta. É verdade isso? Cara, nunca sofri nenhum tipo de, nem eu sofri e nunca vi, internamente, esse tipo de peso em decisões de atleta para jogar ou não. Eu sempre fui patrocinado de material esportivo pelo concorrente da seleção. Nunca, nunca foi, ah, vamos colocar um outro por causa da chuteira. Ah, você sempre foi pelo concorrente? Sempre fui pelo concorrente. Eu estou com Adidas há 18 anos. Nossa. Quase só. E a seleção é Nike. Desde que eu convivi na seleção, sempre foi Nike. Nunca tive, pelo contrário, sempre tive muito bom relacionamento com o pessoal da Nike, que estava ali no dia a dia, conversava e tudo mais, e nunca vi nenhum tipo de decisão relacionada a isso. Há uma, há um patrocinador. Nunca presenciou nada. Nunca presenciei nada com relação a isso. Aquele documentário do Last Dance, que é para ser sobre o Chicago Bumbus, mas é só sobre o Michael Jordan. Aí a seleção nas Olimpíadas, o patrocinador deles, eu não lembro qual marca que era, era uma marca específica de roupa da seleção, e ele era de outra. O Jordan, né? O Jordan. E aí tipo, os caras falaram, cara, Jordan, é contrato, você vai ter que... Não, é na Olimpíada esse aí. Na Olimpíada. Aí ele falou, não, vocês vão ver o que eu vou fazer. Você vai fazer, você não pode... Cara, ele falou, eu vou fazer uma coisa que ninguém vai poder me criticar. Aí ele entrou coberto com a bandeira dos Estados Unidos, assim, em cima da marca. Quem quer falar mal do cara? O cara, assim, com a bandeira dos Estados Unidos coberto. Falei assim, mas essa marca não tem uma foto minha usando ela. Não conseguiram. 18 anos com a Adidas. 18 anos com a Adidas. Consegue um boost para nós? Alguma coisa mais barata? Passa o modelo que eu vou mandar. Não tem um lugar especial para pessoas especiais na Adidas também? Mas esse pé aí tem que... Muito bom. Boa. Local especial, né? Da Adidas. Até teve o Neymar agora na Copa, que ele é patrocinado da Puma, né? É. E aí teve um momento, assim, que eu reparei que ele puxou a camiseta bem em cima, a cueca estava muito alta aqui, assim, aquele Puma gigante e a câmera pegou certinho, assim, ó. Ah, é um gênio, né? Ah, é. Já fez o merchan dele. Eu vi agora um vidinho explicando o Maradona. No Instagram está rodando para caramba. O Maradona, ele sempre chegava no campo de tibol para a galera começar ali a aquecer. Ele estava com o cadarço desamarrado. Os cadarços dele desamarrados. E ele ficava batendo o pé e chutando bola com os dois cadarços amarrados. A vida inteira ele fazia isso. E todo o jornal, a mídia inteira, ficava assim. Por que que ele fica? Qual que é o ritual dele? Então, o mundo inteiro ficava filmando a chuteira dele. Por que que ele faz isso? Qual que é o ritual do Maradona? Superstição, tal, 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 tal. Esses dias ele soltou. Não, na verdade era só para trazer publicidade para a marca. Esses dias não, né? É. Esses dias ele já é. Tomara que não foi esses dias, né? Se está entre nós. Sim, dois toques para sim. Tomara que não foi. Chegou aqui do meu sócio. Manda para mim aqui, cara. Não pagou? Manda no direct. Não pagou, não tem. Mentoria, meu amigo. Qual o melhor jogador que você jogou junto e o que você jogou contra? O que eu joguei junto foi o Ronaldo, o fenômeno. É difícil de falar. Aí, ó. É gordo. É gordo. É, né? Não era, né? E que eu joguei contra, eu joguei contra o Messi algumas vezes e ele realmente é fora da curva. Mas eu gosto muito de citar o Zidane. O Zidane? Porque o Zidane, para mim, ele fazia uma coisa que é completamente fora do normal do futebol. Porque normalmente o melhor jogador no futebol é o cara que faz o gol ou dá assistência. Sim. O Zidane, ele conseguia ser o melhor jogador sem fazer essas duas coisas. Como assim? Então, ele era um maestro ali do time. Ele fazia o time jogar. Ah. Então, ele conseguia ser o melhor jogador em campo sem dar uma assistência, sem fazer um gol. Mas como é que ele direcionava e jogava ao mesmo tempo? Dando ordem, falando... Capitão, né? Quando você descobrisse... Quando você descobriu, eu arrasto para cima para aprender isso. A presença dele virava isso? É ele. É o jeito dele jogar. De liderança. Esse jeito dele de liderança, de coordenar o jogo, de ver o jogo, de dar o passe do passe. Ele enxergar o jogo e falar assim, eu não preciso dar o passe para o atacante, mas eu posso dar para o lateral que vai dar para o atacante. Ele já fazia conta antes. Ele já fazia conta muito antes. Então, toda essa coordenação do jogo na cabeça dele, toda essa maestria na cabeça dele, que para mim era muito surreal. É nessas horas que também você vê um jogador que você fala, cara, de toda essa safra de 10 times, se você escolher um deles para se tornar um técnico, ele ia ser um baita técnico. Que foi, né? Que é, né? Um baita treinador. Então, fez muito gol e deu muita assistência. Fez gol no final da Copa do Mundo contra o Brasil e tudo mais. Mas ele conseguia também ser o melhor jogador sem ter essas duas características de assistência. Então, pode falar. Tá. E zagueiro? Contra ou a favor? Contra. Você falava aí, cara? Os dois, vai. Contra, para mim, foi o Cannavarro. Cannavarro? É, o Fábio Cannavar, que foi campeão com a Itália em 2006, foi o melhor jogador do mundo em 2006 também. Não passava pelo cara, difícil. Ele jogava, na época que eu jogava no Milan, ele jogava na Juventus. Cara, muito difícil. Cara, extremamente... Porque como que é no jogo e por isso que a competição é muito legal. Quando você começa a entender a competição como o cara que você está jogando contra é o cara que vai fazer você melhorar, isso para mim foi um segredo muito legal. Então, por que a Europa é legal e você fala, putz, estão os melhores ali? Porque assim, eu na minha cabeça, eu tenho que fazer alguma coisa e pensar em alguma coisa, e aí a criatividade e a minha preparação e tudo mais, para ser mais rápido que um cara que é muito bom também. Você tem que se antecipar. Eu tenho que antecipar ele. Então, quando você joga ali com os melhores, ele te força a essa característica, né? Então, eu tenho que arrumar uma solução para esse problema. Então, não é um problema, na verdade, é um desafio e eu tenho que arrumar uma solução para isso. E o Fábio era um dos caras difíceis de realmente achar uma solução pela qualidade dele técnica, pela capacidade dele de raciocínio e pela força física que ele tinha. Então, ele era baixinho, extremamente rápido, saltava muito bem. Então, era um defensor muito difícil de superar. Então, você tem que fazer essa conta na sua cabeça muito mais rápido que ele. Mas ele era mais rápido que você? Cara, ele era próximo ali, cara. Ele era um prazagueiro. Ele era muito rápido também. E a favor foi o Maldini, que para mim foi um cara assim... Uma parede também. Cara, uma parede, uma presença em campo, liderança. Para mim foi top demais. Ele está manjando dos termos, né? Você viu? Para quem não entende de futebol, o que é isso? Chama estudo, Cacá. Bom, preparação é tudo, né? Sou jornalista, praticamente. Top. Deixa eu trazer algumas perguntas da galera para a gente já ir para os nossos finalmentes. Aliás, antes de fazer perguntas, seja membro desse canal. Porque sendo membro, você manda pergunta, você fica sabendo das novidades. Você se torna mais bonito automaticamente. Consegue uma camisa autografada do Cacá. Todos os membros vão ganhar uma camisa autografada. O cara pega o vídeo, mandando um processo, né? Ó, e aí você ajuda esse canal e ajuda todos os outros canais da rede do Hub. Ó. Ó. Aí para frente, levar essa mensagem para mais pessoas, levar... Que está só expandindo, né, Medininha? É isso. Então, seja membro desse canal. E é isso. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas, então. Ó, primeiro. Essa aqui não é nem dos membros. O Palmeiras tem Mundial? Polêmica, logo assim, né? Polêmica não, é óbvio. É simples. Não tem, gente. É simples. O Valdemiro tem, mas eles não têm. Posso gravar um vídeo para o meu pai, você falando Palmeiras? Não tem. Você pode responder essa para a gente, Cacá? Cacá, não... Não. Não vou responder, ok? Ele já falou que não tem. É, ele falou não, não, não. Eu tenho o direito de permanecer calado. Eu tenho o direito de permanecer calado. Exige o meu direito da cesta emenda, né? Parola. Ok. Vamos deixar assim, então. Aí tem uma pergunta aqui. Sábio. Sábio homem. O Luiz Paulo mandou assim. Você é São Paulino memo? Ele mandou memo ainda. Memo. Ele é corentiano. Então, eu nasci em Brasília. Brasília, futebol, é muito São Paulo e Rio. Mas morei em Brasília até os quatro anos só. Depois dos quatro aos sete, morei em Cuiabá. Outra cidade que o futebol não é muito forte, né? Então, é muitos times de fora. E cheguei em São Paulo com sete anos. E aí, quando eu chego em São Paulo, aí meu pai já fica sócio de São Paulo. Então, eu cresci indo no estádio, no Morumbi, vendo jogadores, vendo o Raí jogar. São Paulo campeão mundial, 92, 93. Enfim, as experiências que eu tenho com São Paulo é muito grande. Então, sim, sou torcedor de São Paulo desde sempre. Desde sempre. E aí, é com grande orgulho, né? Que de torcedor você se torna jogadora. Realmente, isso pra mim foi demais. Muito gratidão. É, você torcer e jogar no time que você torce... Cara, é demais. É, realmente é. Pri Fidel mandou quem foi o melhor companheiro de campo. Então, acho que eu respondi, né? O Ronaldo, né? Como... E aí, o futebol me deu, assim, muitos amigos, realmente. Eu tenho muitos amigos do futebol que as amizades continuaram. O Júlio Batista é um deles. Crescemos junto ali no Social do São Paulo. Depois, passa pelas categorias de base. Ele é padrinho de casamento. Hoje, ele mora lá na Espanha. É treinador do time do Ronaldo, lá do Valladolid, das categorias de base. A gente tem um contato muito próximo. Então, o Elano é outro. Quase 50% de imposto. Olha que beleza. O Elano é outro. Enfim, tenho vários amigos aí no futebol. Esses são os mais próximos, né? Mas tem muito contato. Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Serginho, enfim. Ó, o João Corral. O João Corré é da nossa equipe aqui. É a nossa editor. Você pagou ele? Ele mandou assim, ó. O CR7 não serve nem pra limpar a chuteira desse monstro. Nossa! O que é isso? Jogou lá em cima. Deixa eu ver aqui. Imagina se estivesse aqui. Foi a emoção que tava menina. A joelha aparece. Três horas de estrada. Né? Qual que foi... Peraí que eu perdi a pergunta. Era muito legal. Boa, menino. É que tem um monte. Eu perdi. Eu vou falar em print? O tático tá... Em dia. Nossa, cara... Cara, mas quando eu falo companheiro de campo... Se quiser o meu assessor tem várias aqui. Quando eu falo companheiro de campo, eu pensei... Você falou, eu falei do Ronaldo e tal, mas... Entre aquele assim, que você fala assim, cara... Entrosamento. Tipo assim, a gente é muito... Esse cara assim, a gente tinha um entrosamento de... Pode tocar de costas que vai tá... Já sei onde vai tá e tal. É, esse cara foi o Pirlo. Comigo. Pirlo. É, o italiano, né? A gente jogou seis anos juntos lá no Milan. E esse... Assim, o entendimento é de não precisar falar mesmo. Já sabia... Pela movimentação, pelo olhar, pelo jeito de dominar a bola, onde ia tá. Então... Essa pergunta seria esse cara. O Pirlo, pra mim, seria esse cara. E falando em Milan, foi o primeiro... A Itália foi o país que... O primeiro país que você saiu pra jogar, né? Foi. São Paulo, Itália. Itália, Espanha. Espanha, volto pra Itália. Itália, Brasil. Essa foi com 21 anos, né? Pra Itália. Chegar lá, pra jogar com a galera. E é tudo italiano, tá lindo. Como é que funciona? Como é que é? Tutti bonabola. Você tem um... Parmigiana. Você tem um... Pronto. O cara foi pra comida. A tendência é sempre... Sempre naquilo que você tem propriedade. Sempre. Eu tô sempre em busca da parmigiana perfeita. Sempre. Lá é embaçada parmigiana, né? É bom. É muito bom. Cara, você tem um tradutor VIP pra você? Como é que é com os jogadores que vêm de fora, outra linguagem? Como é que funciona? Então, não tinha, né? O tradutor. E pra mim foi a importância do mindset mesmo. Porque eu coloquei... Eu tinha o sonho de jogar num grande clube europeu. Não importa qual. E aí, quando surge a oportunidade do Milan, pra mim foi maravilhoso. Eu vou pra lá. E era uma época que alguns jogadores brasileiros iam pra fora e voltavam muito rápido. Por adaptação. Porque falavam que não se adaptavam. A clima, a alimentação, a língua, uma série de coisas. Então, quando eu saí daqui, como era um sonho muito grande que eu tinha, na minha cabeça eu coloquei assim. Cara, se a comida for muito ruim, se eu não conseguir me comunicar e não conseguir jogar, mesmo assim eu quero ficar. Porque eu quero ter essa experiência. Eu quero viver lá. Eu quero entender como é que é viver na Itália e jogar no Milan. Então, fui com essa cabeça. Quando eu chego lá, a Parmediana... A comida é perfeita. É maravilhosa. Pizza, macarrão. Macarrão. Bom, macarrão maravilhoso, risoto, peixe, enfim, comida maravilhosa. A língua. Lasanha, tudo de lado. Eles disponibilizam o professor. Então, tem o professor à sua disposição. Você vai marcar com ele quando você puder de fazer as aulas. E o futebol, na minha chegada, já fui tendo a oportunidade de jogar, de começar a ter essa rotina de jogo também. Então, tudo ali foi se encaixando. E aí, cara, a experiência para mim na Itália foi maravilhosa. Imagino. Então, foi um pouco dessa ideia que eu tinha na minha cabeça de que, mesmo que tudo fosse ruim, eu queria ficar. E aí... É, mas não era, né? Então, não era. Era bom. Cara, era bom e demais, né? E aí, você tem que ir para o outro lado. Porque a alimentação realmente é... É até perigoso. É perigoso. Porque lá na Itália tem primo piatti, secondi e dolci, né? Primeiro, segundo e a sobremesa. Capite, capite. Eu achava que era... Cara, é obrigado você comer todos, né? O primeiro, o segundo e a sobremesa. Não é. Tem até nove, né? Tem até nove. Aqui eu juro que é, até hoje. Então, faz... E aí... É a entrada, o prato e a sobremesa. O entrado... E a entrada... O primeiro prato, normalmente, é uma pasta ou um risoto. E aí tem as variedades. Uma saladinha. As variedades. Começa assim. Então, tem a salada, quem quiser. Tem antipaste, primo piatto, secondo e dolci. Ah, são quatro, então? Tem quatro etapas, né? Então, seria... Pelo visto, você aprendeu mesmo o idioma, né? Ou só a comida? Cara, eu, assim, coloquei na minha cabeça que eu ia falar. Que eu queria aprender o italiano. Não, a pronúncia é muito boa. Você vai chegar lá. Peguei um professor e fazia aula. Toda a concentração eu marcava com o professor. Então, já tinha que ficar concentrado mesmo e fazia aula de italiano. Só que aí eu tive um problema, porque tinha muitos brasileiros. Então, eu aprendi na gramática o italiano e não conseguia falar. Porque tinha prática, né? Aí chegou uma hora que o professor falou assim, ó. Você chegou no limite do que eu posso ensinar de gramática. Daqui pra frente vai entrar pra uma gramática literal. E aí, acho que não é o caso. Daqui pra frente você precisa falar. E aí foi quando o treinador, na época, era o Ancelotti. Me chamou e deu uma durinha assim. Falou, ó. De agora em diante, mesmo com os brasileiros, você vai ter que falar italiano. E aí, no vestiário, fora não, né? Fora eu dava a escapada. Mas lá no vestiário, mesmo com os brasileiros, eu acabava falando em italiano. Foi quando eu comecei a falar um pouquinho, a ter uma fluência um pouquinho mais na fala. Mas... E aí fui, com questão alimentação, fui aprendendo que não precisava passar por essas quatro etapas. Podia pedir a parmegiana direto. Podia pedir a parmegiana direto, que estava tudo bem. E aí foi me adaptando. Muito bom. E a cultura? Muito diferente? Eles são calorosos, né? Os italianos. Cara, o italiano é maravilhoso, assim. Ele é muito parecido com a gente de família, de abraçar, de te conhecer agora de manhã e de convidar pra ir em casa à noite. Mais espalhafatoso. Mais espalhafatoso. E família italiana. Tem um vizinho italiano. Muita comida, muita coisa. Fala alto, hein? É. Fala alto. Entre eles, você acha que eles estão brigando e não? Tá tudo bem. É coisa da família. Então, aí foi outra coisa que pra mim foi muito importante. Foi me inserir na cultura local. Porque o que eu fui percebendo é que, assim, nós temos a tendência de, quando ir pra fora, fazer o nosso pequeno Brasil. Nosso pequeno mundo ali. E eu falei, putz, legal pra caramba, amo meus amigos brasileiros, mas eu quero entender da cultura italiana também. Eu quero entender por que que eles comem o macarrão e o risoto. Porque na minha cabeça só funcionava o arroz e feijão. Com certeza. Cara, não é possível esses caras não comerem arroz e feijão e conseguir jogar do jeito que eles jogam. Não é possível. Não dá sustância. E aí você vê que, cara, não, com o macarrão também é possível, né? E aí, entender um pouco da cultura deles e fui me inserindo na cultura, conhecendo um pouco mais deles. E pra mim foi muito importante isso, né? Criei muitos laços, vínculos com italianos. E é maravilhoso, realmente, o que eu recebi, assim, de carinho. E é uma segunda casa mesmo. Pra dieta do jogador, atrapalha, vamos dizer assim, um pouco ter tanta massa e tanta comida, mas com muitas calorias ou não? Tem uma orientação, né? Normalmente os clubes. E aí, eu falo isso porque eu acabei jogando em clubes grandes, né? Bons que tinham toda essa estrutura. Entendo que no futebol também tem os clubes que não tem essa estrutura. O jogador tem que correr muito mais atrás do que eu realmente acabava tendo isso mastigado, né? De ter esses profissionais da área que ajudavam nisso. Mas, por onde eu passei, já tinha uma orientação nutricional. Então, ó, isso é bom, isso é ruim, isso antes do jogo é bom, isso é ruim, come isso, não come isso, evita isso. Então, foi... Aí você vai aprendendo também a ver o que funciona e o que não funciona. E aí, eu acho que é um... E você congregava lá na Itália? É um aprendizado. Eu congregava numa igreja brasileira. Minha mãe tinha uma igreja, ela pastoreava uma igreja na Itália. Mas a frequência de jogos é tão grande que aí acabava... O que eu escutava, muito mais escuto em concentração e viagem do que frequentando a igreja no dia a dia. Então, tinha essa rotina de... Minha rotina espiritual acabava sendo mais essa do que a frequência na igreja. Mas uma igreja brasileira mesmo. Uma igreja brasileira na Itália, é. E o gelato? Olha aí, velho. Eu queria só faltar um alívio cômico mesmo, tá ligado? Tá bom. Vai pegar todos os endereços com você. Tem nada a ver com o assunto, eu achando que está um gelato. Você falou com a boca cheia. E o gelato? Muito bom, né? É diferente. Me fala. Ele é cremoso, né? Ele tem uma coisa... É, diferenciado. Tá igual aquele vídeo da Universal, né? Você quer... Eu quero. Piga. Eu quero. É, mano. Muito bom, cara. A assessoria mandou boas aqui. Aí, de novo. O clube, tirando a seleção, lógico, o clube que você é mais... Não sei se eu posso falar o melhor clube pra você. Você acha que eu posso? É, não vou ter a resposta do melhor clube, né? Vamos falar. O que eu melhor performei foi o Milan. Mas todos os clubes pra mim que eu passei, cada deles tem uma fase da minha vida e tem uma importância no meu crescimento. A estrutura em si. Cara, ter jogado no Real Madrid pra mim foi muito incrível. Por mais que eu não tive os resultados que eu gostaria e que também o clube gostaria, a expectativa, a crítica e tudo mais, foram quatro anos. Cara, foi uma experiência, assim, incrível. Até de identidade pra mim, de entendimento, de essa parte espiritual. Quando eu saio... Vou só terminar e eu vou voltar no Real Madrid, tá? Então, joguei no Milan, joguei no São Paulo, Milan, Real Madrid e depois Orlando City. Orlando City é uma experiência de, pô, ir pra um clube que tá começando do zero. Todos os outros clubes que eu joguei eram clubes extremamente históricos. Aí você vai pra um clube do zero, começando... Num país que não tem o cenário. Num país onde o futebol não é o esporte mais popular. Como que você começa isso? Como que você constrói um estádio? Como que você monta um time? Participar de todas essas fases ali da MLS? Ser parte da semente? Eu sei que eu fui parte do que a MLS vai ser no futuro. Então, eu sou um dos semeadores. Antes de mim, tiveram outros ali ainda. E ter esse entendimento no futebol de que somos semeadores ali, porque sempre a geração próxima tá recebendo e tendo recompensas maiores, não só financeiras, mas recompensas em geral maiores do que as nossas gerações. E ter essa consciência, pra mim, foi bom esse entendimento nos Estados Unidos. Então, os clubes onde eu joguei, todos eles têm uma importância muito grande pra mim, em todos os níveis, pessoal, profissional, cultural, entender países diferentes, culturas, aprender línguas diferentes. E aí, voltando a essa parte do Real Madrid, porque pra mim foi muito forte essa questão da identidade. Eu saio do Milan como o melhor jogador do mundo, vou pro Real Madrid, tenho esses quatro anos, e sou considerado, se vocês deram o Google aí, eu sou considerado uma das piores contratações do Real Madrid. Como que isso funciona na cabeça? Como que você entende isso? Pô, aqui eu sou o melhor, aqui eu sou uma das piores contratações. Do álico. Então, tudo isso mexeu muito comigo, na minha cabeça. E aí, fui entendendo cada vez mais a minha identidade próxima de Cristo, né? A minha identidade não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu performo, mas por aquilo que... quem é o meu pai, e que aquilo que eu performo é muito... reflete muito aquilo que eu sou e não o contrário. Então, ter todo esse entendimento, pra mim, foi essa fase de profissional de Real Madrid. Você acha que tem a ver... Porque você jogou na época dos Galácticos. Segunda geração galáctica. É, você acha que tem a ver com... É tanta estrela num time que talvez, não sei, atrapalhou a performance, ou não sei, alguma coisa assim? Então, se você trouxer pra essa parte de futebol, né, de novo, tem esses encaixes de peças. Então, você tá trazendo jogadores. Então, foi uma época que chegou eu, chegou o Cristiano, chegou o Benzema, chega o Ozil, chega o Di Maria, o Luka Modric tava chegando. Então, tá chegando toda essa galera e começa a se encaixar essas peças e depois eles vão colher esse fruto quando ganham as quatro Champions seguidas ali e tudo mais. Mas isso é todo um processo de crescimento e adaptação no futebol. Então, por isso que não é suficiente você juntar só as peças. Precisam de outros fatores pra que você faça com que um grupo de bons talentos se torne um grupo vencedor. E, de novo, trazendo o exemplo do PSG, é o que a gente não viu ainda nesse nível de Champions League, de novo, né? É um time, é um clube extremamente vencedor. Mas, então, eu acho que foi pelo momento dessas peças se encaixarem. Foram quatro anos, se eu não me engano, são quatro semifinais de Champions. A gente perde na semi, então fica muito próximo. Tem título espanhol, tem título da Copa do Rei. Então, foi um momento importante pra mim de carreira, mas não foram os resultados que eu tive no Milan, que era a expectativa que eu tinha e que o clube e todo mundo tinha em relação a isso. Mas, com relação à performance, eu acho que seria mais essa questão, desses encaixes de peças e manutenção. Ô, Cacá, quando você tá citando, você falou vários nomes, a gente falou vários nomes. Você toda hora, Cacá, de Maria, você vai falando. Eu falei, cara, como tinha tantos caras, tantos nomes. Assim, quando a gente olha hoje, eu vejo as rodas de conversa falando de futebol, realmente parece que tem muito mais nome de craque pra trás do que pra frente. Parece que surgia mais bons jogadores craques, assim, os caras absurdos, bons. Estrelas, vou falar assim. Com 20, 18, 19, 20, estrelas, assim. E hoje você olha, assim, no cenário... Tá mais difícil hoje de ter novos craques, assim. É o futebol que mudou, o negócio tá muito coletivo. O que mudou? Ou tô errado nessa minha opinião? Não, eu acho que você tá certo. E eu acho que é muito do futebol moderno, né? Do futebol... Esse futebol estatístico hoje que a gente tá falando aqui. Então, hoje tem muito clube que ele forma o seu elenco em base à estatística mesmo. Então, nesses cursos que eu acabei fazendo, eu vi muitos clubes que montam o elenco dessa forma. Ele dá pra uma dessas empresas que faz todas essas estatísticas um perfil de jogador. Então, ele fala assim, eu quero um zagueiro dessa altura, pé direito, que tem essa quantidade de acerto de passe, que tem essa quantidade de cabeceios e dá esses dados pra essa empresa. E a empresa traz uma lista de jogadores que encaixam dentro daquilo ali. Aí ele vai ver preço, vai ver valor... Super trunfo, né? E vai comprar em base àquilo ali. Só que tem uma coisa que você não mede, que é o talento. O talento ainda não chegamos a esse ponto de medir. O talento, a criatividade, tudo isso. Por mais que você bata alguns números, é muito difícil de você saber como que um jogador vai lidar em alguns determinados momentos do jogo e da competição com a criatividade. Então, não dá pra... Agora que essa inteligência artificial aí... Então, pode você postar uma foto do cara e ele já dá tudo isso. Você vai falar lá com o GPT, né? Chato GPT. Você vai falar, ó, quero montar um time com dois jogadores. Ele passa a lista e ele vai te dar o elenco. Mas, então, aí acaba montando times dessa forma e você acaba deixando o talento um pouco de lado. E o talento você precisa de tempo. Hoje tá tudo muito rápido. O talento você precisa ir moldando ele. O diamante não nasce daquele jeito, né? Você precisa ir formando ele, leva tempo, precisa passar por vários estágios. E o talento também é assim. Eu vejo dessa forma. Então, na minha época, eu tô falando desses jogadores, mas eram grandes nomes em grandes clubes espalhados. Então, na Itália, eu falei do Canavarro, mas meu time era extremamente talentoso. Tinha o Cevchenko na frente, tinha o Isag, tinha o Maldini, tinha o Nesta, tinha o Zidane jogando no Real Madrid, tinha o Ronaldo, tinha o Totti, tinha o Del Piero, tinha o Thierry Henry jogando na Inglaterra. Tinha uma série de jogadores, grandes nomes, grandes talentos espalhados pela Europa. Hoje, você vê o prêmio do melhor jogador do mundo, é sempre com os mesmos nomes há muitos anos. Cara, extremamente talentosos e fora disso, né? É merecido estarem ali. Inclusive, com mais de 30 anos, ainda ganhando o melhor mundo. Inclusive, com essa margem da idade. O 77 está há quantos anos? Quem? Está com 37, né? Ele é 85, então está com 37, 38 esse ano, né? Fez 38, acho que agora ainda, em fevereiro. Vai bater uns recordezinhos da vida aí, né? Capaz de ser homem chegar com... É porque está uma máquina ainda, né? Capaz de ir para mais uma Copa aí. Você acha que chega? Os caras, desses caras, não dá para duvidar muita coisa, né? Mas... O famoso robô, né? Robôzão. Cara, focadaço também, né? Focadaço. Cara, mas pior que eu estava vendo... Ele é diferenciado nesse... Hoje você falou do Instagram dele, eu fui olhar o Instagram dele lá, tipo assim, é muito... Realmente, você vê as fotos assim... Eu falei, mano, o cara é um robô, mano. E ele é diferenciado mesmo desse foco dele, né? Ele é, cara. Extremamente motivado, assim. E o que impressiona é... Porque é completamente normal, isso não é de nacionalidade, tá? Isso é completamente normal do ser humano, você ir... Conquistar aí, baixando o ritmo. Isso é completamente normal. E ver como que eles vão se superando, né? E continuar lutando. E foi uma das coisas que, para mim, foi uma grande lição com três caras. Rogério Senna, Cafu e Maldini. Que foram caras que eu convivi muito no dia a dia. Posso incluir o Cristiano também. É que, na época, ele não era capitão. Esses três foram capitães dos times que eu estava. Você teve contato, né? O prazer desses caras era da vitória. Não era tão só do... Claro, queriam ser campeões e tudo mais. Mas era o ganhar o próximo jogo. Então, eu quero treinar, treinar e estar ali pronto porque eu quero ganhar o próximo jogo. Então, a alegria e o prazer deles era nessa vitória. E não cansava de ganhar. Então, para mim, foram lições que me ajudaram muito. Eu também quero sentir esse prazer por mais tempo possível. E aí tem uma questão da competitividade, de novo, né? Que eu acho que o mestre tem que agradecer o Cristiano e vice-versa, né? Porque eu acho que um foi fazendo com que o outro... Foram se moldando, né? Buscasse e se superasse cada vez mais para entrarem nessa competição aí. E afinal, quem dos dois é o melhor? Cara, se você falar assim, você tem que escolher um dos dois, eu acho que eu escolheria o Cristiano. Porque pelo fato dele ser mais... Tenho certeza que ele vai me entregar aquilo ali que ele está falando. É uma certeza. É uma certeza. O mestre tem toda essa genialidade e tudo mais e... É mais fluido para ele. É mais natural, né? Mas, assim, como a gente gosta de controlar um pouco mais... Não é tão tático para ele, você fala. Então, eu quero uma coisa um pouco mais controlada. Aí eu escolheria... Até porque foi companheiro de clube, né? E o mestre também é... Um pouco mais, né? E o mestre também é argentino, né? Então... É. E, Cacá, tem algum jogador, assim, que para todos os outros jogadores é um... É um... É que o fenômeno já fica fenômeno, né? Já ligou uma pessoa. Mas que é... É assim... É absurdo para todos os jogadores o tanto que esse cara entrega e não se lesiona, assim. Porque todo mundo já foi lesionado no futebol. Mas tem algum cara que todo mundo fala... Cara, como é que esse cara nunca se... Nunca ficou afastado. Cara, acho que esses dois... O Messi e o Cristiano é impressionante pelo nível que eles entregam. É verdade. E pela quantidade de lesões que eles tiveram. E aí, outro nome que eu acho importante é o Zé, que jogou, né? O Zé Roberto, que jogou até os 40 e tantos. Também é um cara que impressiona pelo nível que ele alcançou e pouquíssimas lesões, cara. Eu tenho uma com o Zé Roberto boa, cara. Por quê? Nossa, tem mesmo. Tem mesmo. Pode falar? Porque, tipo assim... Quebrou? Não é que eu sou o cara... Você deu uma quebrada? Não, não. Eu não sou um cara tão do futebol como eu já fui mais na adolescência. Então, fui ficando bem por fora, assim. E aí, eu estava aqui em Alphaville, já faz uns aninhos, já. Uns três anos, eu acho. Aí, um cara... Numa casa cheia de gente, assim. Falou assim, Brunão, vem aqui, te apresentar um amigo. Aí, eu olhei, assim. Olhei para um amigo meu e falei, ah lá, Dodô do Pichote. Fui lá para conhecer o Dodô. Prazer, Brunão. O Dodô fala, prazer, Zé Roberto. Eu fiquei... Muito do futebol. Ele estava com o cabelinho espetadinho. Impressionante, Brunão. Impressionante como você era do futebol. Eu falei, cara, que mancada, velho. Eu vou chamar ele de Dodô para a próxima vez que eu ia pra galera. Não, mas ele nem sabe dessa história, cara. Agora sabe. A gente faz o corte e te envia. Pode deixar. Me manda caminhar para o Zé. Vai mancada. O cara é um ícone. Tipo assim, estava longe e tal. Ah, depois que você chegou perto, você viu. Cabelinho, fiquei no cabelo. Quando cheguei perto, eu falei, mano, não é o Dodô. Aí, eu me liguei e falei, mano, é o Zé Roberto. O cara é um ícone. E ele também é assustador, né, cara? O cara é trincado, 50 anos de idade. Depois eu fui estudar, né? Tô brincando, mas o cara é assustador, assim. E você se lesionou, já. Eu machuquei. Tive duas cirurgias de joelho, joelho esquerdo. E tive uma lesão de quadril. Ó, eu posso estar falando uma besteira aqui. Tipo assim. Provavelmente. Não. Se tratando de futebol. Não, é falar que você é uma bênção. Ah, entendi. Mas eu não lembro, em uma entrevista, se foi você ou se foi o Ronaldo, que veio uma pergunta do tipo assim, cara, você arrepende de alguma coisa no futebol, ou na carreira? Aí, foi falando e falou, cara, foi de ter demorado demais pra me tratar tal coisa, o meu joelho, a fisioterapia, tal, tal, tal. E eu falei, cara, agora eu não lembro se foi você ou se foi o Ronaldo. Mas podem ter sido os dois. Eu já falei isso, mas já vi o Ronaldo falando também. Mas, é, e até o que eu aconselho hoje pros meninos que tão começando, é que aqueles que tiverem condições, claro, que peguem um fisioterapeuta particular. Foi isso mesmo, demorei muito pra dar atenção pra fisioterapia. É, até porque eu também, no começo, não tive lesões. Então, fui sem lesão até muito tempo da minha carreira. Depois que você começa a ter, parece, sabe o carro batido? Vendo um problema atrás do outro. Então, eu não sei se isso é no nosso inconsciente, que o corpo começa a compensar e começa a forçar onde não deveria. Acho que tem uma parte aí de biomecânica, de estudo e entendimento grande com relação a isso, porque deu primeiro, parece que vai piorando. Mas, hoje, eu começaria já com um fisioterapeuta particular, assim. Um cara que te conhece, que sabe do teu corpo. Você vai mudando de clube. Os clubes que eu passei também, de novo, departamento médico maravilhoso, da seleção maravilhoso. Só que são pessoas... Mas é legal você ter o teu. Eles têm que pensar em 25 jogadores. Então, é diferente. E, sabe, e você ter o seu, que pensa em você, que te conhece, que sabe do teu corpo. E hoje já é de praxe? Os caras teve uns particulares dele? Já. Ou já naquela época tinha, mas você não tinha? Não, naquela época tinha o Ronaldo. O Ronaldo tinha o dele, particular, mas também vinha de duas cirurgias extremamente difíceis no joelho. Então, no caso dele, ele precisou pegar depois, né? Ele pegou depois também. E hoje não. Hoje os meninos, tem muitos meninos aí que já tem, pegando antes, já fazendo como prevenção. A gente fazia como... Boa. Pra melhorar do... Solução. E eles estão fazendo como prevenção. Hoje é preventivo. Preventivo. Muito bom. Que é maravilhoso. Cara, quer dizer... Logividade. Pensando num carro de Fórmula 1 é aqui, né? O corpo é nosso carro. Então, esses ajustes finos que tem que fazer num carro de Fórmula 1, você tem que fazer no seu corpo. A gente aqui tá mais pra Scania, mas... Pra Fórmula Truck, né? É um hammer. É um hammer. É um hammer quadrado. Beberrão, tô ligando. Quadrado. Pesado. Mas aí você fazer esses ajustes faz toda a diferença. Então, acho que é importante pro atleta ter esse profissional. Muito bom. Muito bom. Essa talvez seria a mensagem que você deixaria pra quem tá começando no esporte. Uma dica. Qual que seria? Seria essa? Teria mais alguma? Fala, cara, pra quem tá começando no futebol. Cara, a primeira é Jesus. Pronto. Dá uma convertida antes. Boa. Cara, a primeira é Cristo mesmo. Pra você tá no centro da vontade dele. Que você tá fazendo uma coisa que realmente você gosta, você tem prazer. Agora, é que pra mim Jesus é tão claro assim, é tão nítido. Que se tiver que aconselhar um menino, um jovem, fala, cara, primeiro tenha entendimento de quem é Jesus. Que ele realmente é o filho de Deus, que ele morreu por você, que ele morreu pelos teus pecados, que ele é o filho de Deus. E, cara, dentro disso aqui você vai desenvolver uma série de outros fatores. E aí, trazendo pra dentro do futebol, é se sacrificar por aquilo que você quer. Então, é aprender. Isso é um aprendizado. Então, você aprender a lutar pelos seus sonhos. Porque, cara, a gente, todo mundo sonha, a gente tem vários sonhos, mas não luta por aquilo. Isso é um aprendizado. Eu sonho em tocar violão, cara, de verdade, assim, é meu sonho, assim, de... Não faço nada por isso, né? Tenho dois violões em casa, mas eles tão lá encostados. Mas nunca fui atrás do professor. Dois Gibson, né? É por isso que eu não me tornei... Dois presentes, um do Fernandinho. Tá brincando, e não vai ser um... E um do Samuel. Não vai ser um Igor, né? É, tão lá encostados, assim, quando vai alguém que toca em casa, pega, faz... Pega e faz. Assim, mas tenho muita vontade um dia de aprender. Mas acho que não vai acontecer, porque eu não faço nada por aquilo ali. Então, aí eles terem essa consciência de, cara, se você quer, vai ter que ralar. Vai ter que ralar e ter esse entendimento. E aí, depois, para aqueles que têm condições, é enxergar o seu corpo como... Como realmente a sua ferramenta de trabalho. Você depende daquilo ali. É aquilo ali que vai fazer você performar ou não. Então, uma gripe muda tudo. Então, é num nível tão alto de performance que os mínimos detalhes. Comeu uma coisa errada, vai performar mal. Então, é nesse nível a competição. Então, é ter essa consciência de que seu corpo é sua ferramenta de trabalho. O cara vive prevenindo tudo, né? Tudo. Tudo e entender que você vai jogar, muitas vezes, sentindo dor também. Sério? Muitas vezes. Muitas vezes. Vai ter que entregar tudo com dor. É você entender... E tem uma técnica para isso? Cara, é superação, determinação e entender o quanto aquela dor te limita. Se ela começou a te limitar e está te fazendo compensar outros movimentos, aí é melhor parar. Porque vai estourar de outro lado. Agora, tem algumas dores que o médico também fez os exames. O médico, alguém capacitado, falou assim, cara, pode ir. Vai com a dor. Cara, vai embora. Vai com dor. Porque vai ser assim. Mas se você também não tiver esse nível para não passar para uma lesão, você pode acabar com tudo também. É entender que você está a risco todo dia. Entrou em campo, você está a risco. Porque você vai em um nível do limite do corpo muito alto. Então, pode ser que aconteça. E se estiver com dor, dentro de uma dor que não te limita, que é extremamente controlada, que o profissional falou assim, cara, fizemos os exames, dá para você ir. Vambora. Vai embora. Eu comentei isso. Há um tempo atrás, estava numa mania de jogar beat tênis, né, Medina? Eu fui umas duas, três vezes. Tipo assim, eu não tenho o mínimo comparativo de se imaginar como que é. Entendeu? O beat venceu. O beat venceu, velho. Eu não tenho o mínimo comparativo. Mas, cara, foram os dez minutos mais penosos da minha vida. O Vona jogou... Você se comparou, Vona. Não, não, não. Uma vergonha alheia, mano. Não, não. Você se comparou. Aí, não, me fez parar para pensar o nível de performance de um cara que joga 90 minutos. Estou me sentindo... Entregando tudo, cara. Quem bate a cara no vidro, sabe? Entregando tudo. Você sente que é você. É, muito alto, realmente. O nível de performance hoje em dia está cada vez mais alto, né? A gente brincou, assim, sobre isso. Falou, mano, imagina o cara que vive para isso, está no limite todo dia. É. Todo santo dia. Não, é muito alto. Então, a entrega tem que ser muito alta e você saber que você está a risco todo dia. Então, a preparação é fundamental. A prevenção é fundamental. Está com o corpo em dia, musculação, está com a... E você sente no jogo que você chegou no limite sempre? Todo jogo? Sente. É difícil de você controlar, né? Em qual momento eu vou fazer um pouco mais, qual momento eu vou fazer um pouco menos. Tem um jogo que é um pouco mais tranquilo, tem um jogo que exige mais. Então, é ter a consciência de que você fez o seu melhor. Então, é a excelência mesmo. Fiz o meu melhor hoje, seja na parte técnica, tática, fiz aquilo que foi pedido, entreguei. Então, é ter essa consciência. Sempre fazendo conta, né? Sempre fazendo conta. Muito bom. Deixa eu te dar umas dicas. De beat tênis. Eu estou funcionando com o Vona. Muito bom, cara. Ele jogou um... Calma aí, eu não fiz uma comparação. Ele jogou um momento dele esportivo de 10 minutos. Eu não fiz uma comparação. Uma conversa com o Kaká, mano. Calma aí. É um mito. É um mito. Eu não fiz uma comparação. Falei, nossa, a gente foi para essa conversa. Mas assim, não, mano. Só que eu vou estar velho e vou lembrar desse dia, tá ligado? É, só falta quatro anos. Eu vou estar velho lembrando desse dia. Um dia eu joguei beat tênis. Mas Kaká é igual, então... Não, não, não. Eles estão levando para outro lugar. Exato. Você acha que a gente vai contar como? Você acha que a gente vai contar como? Ah, vocês vão mentir, então? Olha que feio. Não, não. Não, não. A gente está em um lugar criativo. A gente está em um lugar criativo. Ah, entendi. A gente vai ser mais criativo. É liberdade criativa, você fala. Com essa a gente vai encerrar, então. Muito bom. Não, peraí. Eu tenho muita curiosidade daquelas perguntas de almoço. Eu vou fazer agora para talvez ser... Qual para a minha diana que é melhor? O que você acha? Uma das últimas. Não, não. Para a conversa, que era esse papo de almoço, sim. Cara, porque os jogadores... Tem muito jogador, muito comédia, né? Muito. Muito, cara. Eu já vi uns podcasts, os caras falando que... Muito bom, cara. Tiravam tanta onda do Amaral lá, cara. Cara, pegando lenço umedecido, achando que era tapioca. E falando para o cara, tem que pagar isso aqui, mas tem que pegar no caixa eletrônico lá no fundo do avião. Essa é muito boa. E tipo, o cara vai lá no caixa eletrônico. Cadê o caixa eletrônico? Tipo assim, umas histórias aí, comédia, assim, que você já viu. Ah, história comédia? Bastidouro ali. Ou já viveu, né? É. Ou o mico que você viu alguém pagando. Cara, já tem... Posso evitar nomes, né? Pode, pode. A gente prefere que não. A gente não gosta de nomes. Inclusive, com o Ministério, a gente é assim também. Uma vez a gente foi fazer um jogo da Champions em Zürich, contra um time de lá, da Suíça. Pega a escalação aí. E aí, normalmente, a gente troca ingresso, porque você tem uma quantidade de ingressos por jogo. Para a família, para amigos e tudo mais. Toda vez que o jogo é fora, a gente tem menos ingressos, porque o jogo não é nosso. E aí, a gente já tenta combinar isso antes, né? Então, a gente tentou combinar isso antes e eu cheguei para um dos meus companheiros lá e falei assim, ó, precisava de dois ingressos lá em Zürich. E aí, posso contar com os seus ingressos? E aí, ele falou, cara, não. Eu falei, por que não? Ele falou, porque eu tenho uns amigos lá na Rússia. Na Rússia? E eu falei, eles vão até Zürich? Ele falou, não, não. Vamos ficar lá mesmo. Eles vão assistir o jogo lá na... Ué? Eu falei... Ah, ele vai guardar os ingressos, cara. Não, ele achou que Zürich era na Rússia. Era na Rússia? Aí, eu falei, não. Então, tá... Tudo bem, pode dar para eles, então. Todo mundo sabe que é na Espanha. Deixa aí. Então, vão acontecendo algumas coisas assim no dia a dia que... Deu migué no cacá, tá ligado? Tem uma do Ronaldo muito boa, que a gente estava no vestiário. Quanto mais vergonhosa, melhor. Pode falar. Então, essa, cara, essa foi muito legal, porque é tão espontânea dele que... Que assim, foi... Até o treinador, que é o Ancelotti da época, ele não aguentou e começou a... A gente estava no vestiário conversando e brasileiro muito espalhafatoso ali. A gente fica conversando e vira aquela palhaçada e brincadeira, risada e tudo mais. E o italiano em si, o europeu em geral, eles gostam de um pouco mais de... Cara, tranquilidade, porque silêncio mostra que você está concentrado. Aí, o vestiário do Milan era ligado com o vestiário dos jogadores. Tinha uma conexão com o vestiário do treinador. O Ancelotti sai e fala assim... Pô, que gritaria é essa vocês aqui? Não sei o quê. Vocês sabem contra quem que a gente vai jogar amanhã? Aí estava eu, Serginho, Cafu, Dida e o Ronaldo. Sim? Tá ruim. Olha a amizade do cara. Olha as minhas. Obrigada. A gente vai jogar contra o Siena. Aí o mister falou, né? Certo. Aí virou para o Ronaldo e falou assim... Ronaldo, você sabe quem são os zagueiros do Siena? Balançou a cabeça. Não, mister. Você pode ter certeza que eles sabem quem eu sou. Nossa, velho. Nossa, velho. Caraca, senhor. Joga o microfone. Cara, é zero arrogância, tá? É zero arrogância. É na zoeira mesmo. E ali, o Ancelotti cai na gargalhada também. Todo mundo cai na gargalhada. Porque eles falam... E ganharam? Ganhamos 4x1. Então... Muito bom, cara. Mas é muito bom. O ambiente de futebol é muito legal, cara. Porque a gente passa muito tempo junto. Acaba virando esse ambiente familiar mesmo. Então, acaba tendo umas histórias muito boas. É demais. Cara, muito maneiro. Muito bom. Caraca, cara. Obrigado. Obrigado por ter topado. Obrigado por vir compartilhar a sua vida. Tão legal saber do seu coração, da sua postura, da sua fidelidade ao Senhor. É uma coisa que... A sua fidelidade ao Senhor já era uma coisa midiática, né? Sim, com certeza. Porque parece que de fora todo mundo ficava... E pior que os crentes também ficavam... E, cara, é muito legal, assim. Porque sempre, em todos os lugares, quem teve contato, quem teve acesso, quem sempre falava do seu caráter, sua idoneidade. E que bom saber que tudo isso não vem somente por causa de uma boa criação e somente por causa de uma escolha própria, mas isso vem por causa do Evangelho, isso vem por causa de Cristo. Amém. E é o que nós temos em comum, é o que nos une, que em nome de Jesus possam ter mais pessoas estabelecendo o reino de Deus em todas as áreas, em todos os lugares, no esporte, na arte, no entretenimento, nos filmes, que todos os lugares sejam invadidos por pessoas que tenham o coração firmado em Cristo para estabelecer reino de paz, justiça e alegria por onde eles passarem. Então, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter contado um pouco da sua história, da sua caminhada, do seu testemunho, da sua superação. Para a gente foi muito bom te receber aqui. Foi demais, show de bola. Obrigado a vocês. Foi muito bom. Prazer estar aqui. Obrigado, mano. Compartilhando um pouco da minha vida e do meu relacionamento com Deus. Amém. É isso aí. Show, obrigado. Gente, Deus abençoe vocês então, pra você que pegou daqui do meio pra frente aí. Fica ligado, tem muita coisa esse ano, muita coisa pra acontecer. Falou da Itália, né? Quem sabe a gente vai pra Itália, né? É. Então, a gente veio conversando no caso sobre isso. É. Só por isso. Parmigiano e gelato. Gelato. Já vou pegar até onde ir. Eu descobri que eu sou italiano agora, mês passado. Sim. Meu bisavô italiano. Descobri agora. Meu bisavô italiano. A cidadania tá saindo já. Sobrenome, fala sobre o sobrenome. Qual é? Era Luigi e agora você me perguntou. Mariceli. Sobrenome eu esqueci. Mariceli. Mas era Luigi. Boa. Nem é normal o nome lá. Eu esqueci. É, Luigi é tipo o João, né? Eu esqueci. Mas é isso aí. Mas muito bom. Novidade pra você. Fica ligado, hein? Caravana Israel, morada 2024 em março. Link tá aqui embaixo. Vamos com a gente pra Israel. Quem sabe o telinho já não vai junto pra gente gravar o negócio. O telinho, bora lá. Bora pra Israel. Todo mundo de Kipá, Menorá no peito. E? O Rintumin. Fifty-fifty. Não, não é isso aí não. Eu entendi. Aqui, ó. Na pedra. Na pedra. Depois a gente explica. Circuncidão. Circuncidão. Todo mundo. Eba. Só o circuncidado vai andar com a gente. É. O jeito não. O pouco que resta. Só a galera com a marca da promessa, tá ligado? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.